Olá pessoal, olá a todos, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos, espero que estejam bem, só vou pedir um segundinho aqui pessoal, tem muita gente entrando, só um minutinho, tá? Já tô vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, acabei de ver a Cris, tudo bom Cris, como estás bem? Bom, Samuel, que massa, que legal, Lucena, maravilha pessoal, bom rever vocês, fantástico. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem, meu nome é Leonardo, eu gostaria de saber, eu fui indicado por um amigo meu para um workshop de IA, é aqui mesmo? Exatamente, estás no lugar certo. É isso aí. Exatamente. No caso, haverá mais pessoas ou serão apenas nós? Na sala, no momento, Leonardo, tem 200 pessoas, provavelmente vai ficar mais ou menos em torno dessa média, tá joia? Mas é só, pessoal, eu vou fazer o seguinte, turma, só para a gente organizar aqui um pouco nosso encontro, eu vou colocar mudo, tá? Todo mundo mudo, porque às vezes, né, desmuda o microfone, acaba atrapalhando um pouquinho aqui a fala. Depois, pessoal, a gente vai abrir um espaço aqui para um bate-papo, tá joia? Então, só por hora, eu vou colocar aqui vocês para ficarem mudos e a gente já vai iniciar o nosso evento, tá? Só um segundinho. Feito, turma. Então, boa noite, boa noite a todos. Fico muito feliz com a presença de vocês. Queria agradecer todo mundo que se inscreveu. Acho que uma parte aqui, acho que uma parte aqui já me conhece, né? Acho que tem muita gente aqui que me conhece, conhece a psicometria online. Também, quem não conhece, vai entender um pouco mais, né, do que é o projeto hoje. E vocês estão me escutando bem, pessoal? Só para eu ter certeza. Estão me escutando bem, pessoal? Perfeito. Ó, tem uma... A maioria das pessoas está conseguindo escutar, tá? Então, se você, alguém, não está conseguindo escutar, o problema é daí, tá joia? Bem, turma, então, quem não está conseguindo escutar, pessoal, é o problema no próprio computador, tá bem? Bem, maravilha, turma. Então, é o seguinte, pessoal, queria agradecer a todos pela participação. Hoje a gente vai fazer um workshop aqui sobre inteligência artificial aplicada a pesquisas científicas. Eu estou muito, 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 muito feliz em estar promovendo esse evento junto com o Alessandro. Alessandro está aqui, Alessandro Reis, que vai ministrar o workshop para vocês. Quem ainda não conhece, pessoal, a psicometria online? A psicometria online é um espaço de divulgação do conhecimento em psicometria e análise quantitativa de dados. Já fazem aproximadamente dois anos e dois meses, dois anos e três meses que a psicometria online existe. E eu sempre quis, eu, Bruno, sempre tive muito interesse em auxiliar pesquisadores a se desenvolverem cada vez mais. A gente se esforça muito na psicometria online para trazer o que a gente chama de estado da arte, de análise quantitativa de dados. E chegou um momento de a gente dar um passo ainda maior na nossa formação de pesquisadores, que é falar sobre inteligência artificial, machine learning. E eu encontrei uma pessoa, um parceiro, já fazem alguns anos que a gente se conhece, e me deu a honra de possibilitar para vocês mais esse passo na psicometria online, que é o Alessandro. Então, o Alessandro vai ministrar, turma, para vocês aqui esse workshop. Depois a gente vai falar um pouco sobre a formação em inteligência artificial e machine learning aplicada à pesquisa científica, que o Alessandro vai ser o nosso professor da formação. Então, Alessandro, eu queria passar a palavra para ti, dizer que eu estou muito, muito, muito feliz. Agradecer desde já pela tua disponibilidade de estar aqui e dizer que é um prazer enorme. E deixo a turma agora contigo. Vou só te desmutar. Pode se desmutar, Alessandro. Show! Muito obrigado, muito obrigado, Bruno. Desejo uma boa noite para todos. O Bruno me incumbiu aqui de uma missão que eu adorei, que é falar para vocês sobre inteligência artificial, especialmente focada para pesquisadores acadêmicos. A gente vai tratar do que você, enquanto pesquisador, mestrando, doutorando, ou professor universitário, ou até um pesquisador acadêmico que tenha uma pretensão de empreender, quem sabe, fazer uma... Alessandro, perdão. Alessandro, ficou mudo. Só um segundinho. Só um segundinho. Perdão, perdão. Não estou conseguindo aqui desmutar. Espera aí. Eu desmudei aqui, ó. Você me ouviu? Perfeito. Aham, sim. Pronto. Pode seguir. Desculpa. Muito bem. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Tá legal? Vamos começar diretamente a apresentação. Me avisem aí se dá tudo ok. Ok. Tá certo? Aí, tá começando. Muito bem. Vocês já estão vendo a imagem, senão vão ver daqui a pouco. Eu escolhi de propósito uma imagem meio pictórica, meio até fantasiosa a respeito de inteligência artificial. Vocês estão vendo aqui um autômato que parece ser um androide, né? Uma figura masculina, robótica. E ele tá fazendo cálculos, ele tá aprendendo alguma coisa via matemática. E aí eu coloquei ali, inteligência artificial na essência da saúde, sociais e humanas. Primeira coisa sobre essa imagem. A gente... Isso aqui é uma imagem meio romantizada, na verdade, do que é inteligência artificial. É uma imagem que eu tinha até uns três, quatro anos atrás. Que é aquela imagem de que é um negócio do outro mundo, que tem a ver exclusivamente pra robótica, ou que fazer uma inteligência artificial é um negócio extraordinário, que leva meses, leva anos. E quando, na verdade, inteligência artificial, você pode fazer uma rede neural artificial com nove linhas de código. É a primeira vez, a primeira que eu fiz, eu fiz em uma tarde, assim. Na época eu não programava, não sabia fazer direito, então eu levei uma tarde. Hoje você pode fazer, hoje eu consigo fazer uma inteligência artificial que resolva um problema de pesquisa em alguns minutos. Então eu quero desmistificar pra vocês até essa imagem que eu coloquei aqui. de que inteligência artificial não é essa coisa extraordinária e fantasiola e tal. Por quê? Passei pro segundo slide. A inteligência artificial em 2023, ela já não é uma possibilidade, uma mera possibilidade, mas era uma necessidade. Eu lembro que quando eu fiz graduação em psicologia, eu me formei em 2004 na UFSC. Naquela época, trabalhar com inteligência artificial era uma coisa exclusiva de quem estava num doutorado em computação e tinha que desenvolver métodos de inteligência artificial. Ali, sim, era um negócio restrito, muito restrito, não tinha as linguagens que facilitam o acesso naquela época. Hoje em dia, em 2023, não é só uma possibilidade remota, já é uma necessidade prática, uma necessidade sensível. Se você é um pesquisador, hoje, e você lida com métodos quantitativos, você necessariamente já tem que aprender. Nem que seja o básico dos conceitos fundamentais de inteligência artificial, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que criar uma. Mas, cedo ou mais tarde, você vai ver que só o conhecimento dos métodos estatísticos básicos não vão mais ser suficientes para a pessoa ser um bom pesquisador, uma boa pesquisadora, métodos quantitativos. Quando eu falo de métodos quantitativos, é bem abrangente, porque textos, se você lida com textos em redes sociais e dados de discurso, de entrevista ou posts na internet, os dados textuais também são passíveis de uma análise quantitativa. Eu até vou mostrar um caso mais à frente do uso de processamento de linguagem natural. Como isso é útil nas ciências humanas, como isso é útil no direito, na história, na história enquanto disciplina científica. E como a inteligência artificial pode revolucionar, por exemplo, o direito à história, que são áreas de aplicação que a gente não imagina. A gente imagina robótica, a gente imagina engenharia disso, engenharia daquilo. Aí vem um maluco e fala que a inteligência artificial pode criar novos modelos para a linguística, ou para a teoria da mente, ou uma nova compreensão sobre a história, a partir da análise de documentos que nunca foram analisados antes, porque era humanamente impossível interpretar eles em conjunto. Então, esse slide aqui é só para mostrar que já é uma necessidade para qualquer pesquisador que trabalhe com métodos quantitativos, mesmo que seja nas áreas de saúde, sociais e humanas. Quebrar aquele preconceito que inteligência artificial é uma coisa só pessoal das exatas, entre aspas. Todo mundo está ouvindo? Está me vendo bem? Bruno, está o quê? Acho que sim. Muito bem. Um pouco a meu respeito, né? Eu já dei alguns spoilers a meu respeito. Eu sou bacharel em psicologia pela UFSC e eu tenho mestrado em design de interação. Design de interação, grosso modo, diz respeito a criar interação entre seres humanos e máquinas, muito na interface. O que é mais pertinente a respeito é que eu trabalhei 10 ou 15 anos na área de marketing digital, fazendo jogos e também desenvolvimento de jogos para entretenimento. Então, nessa área, eu sempre trabalhei de uma maneira interdisciplinar. Eu era um psicólogo que trabalhava com tecnologia, desde depois de formada. Eu me formei, no mês seguinte eu estava empregado, já trabalhando com equipe de TI, sempre envolvido em projetos, desenvolvendo jogos, gamificação, marketing digital, aplicando psicologia nessas áreas. Por isso, eu sempre me interessei muito por métodos quantitativos, por estatística e coisas análogas. E tinha uma lacuna muito grande na minha formação. Eu não programava muito bem, não programava nada, na verdade, até 2019. Aí eu aproveitei a pandemia, aproveitei a quarentena, que eu tive a oportunidade de fazer na pandemia, e resolvi essa lacuna. Passei a programar em R, aprendi a programar em Python. Então, hoje eu sou naquele clube, na turma da humanas, psicologia, que não é bem humanas, mas é outra história, que aprendeu a programar, que aprende a programar em R, Python. E aí, por essa experiência, eu acabei entrando em contato com a psicometria em rede. Meu livro, que é o primeiro livro em português, lançado sobre psicometria em rede. E a psicometria em rede, ela é impossível de aprender se você não programa em R, que todas as ferramentas da área estão na linguagem R. A partir dali, eu comecei a trabalhar como cientista de dados, especializado no arcabouço teórico da psicometria, especialmente resolvendo problemas de pesquisa em psicologia, mas não só em psicologia, porque a psicometria está em qualquer área que você tenha que avaliar um ser humano, seja em agronegócio, seja em vários setores. E aí, dentro da ciência de dados, eu decidi que eu ia estudar inteligência artificial, porque eu já resolvi a lacuna de saber programar, e qual era a outra lacuna? Pô, tem um negócio aí novo, que todo mundo está falando que é o futuro, que é fantástico, que é necessário, que é inteligência artificial. Aí, em 2020, eu comecei a estudar a respeito, fiz uma porção de cursos que estão no Coursera, que estão... baixei um monte de livros, de artigos. Então, essa aqui é um pouco a minha história de autodidata. Um pouco da minha trajetória, que eu já contei para vocês. Eu sou esse cara que faz a intersecção entre a psicologia e a ciência de dados. E eu li um artigo que eu lembro... Dois artigos dessa época, eu lembro, que marcaram a minha cabeça. O primeiro dizia o seguinte, que era de um psicólogo lá da USP, e ele dizia o seguinte, é o artigo que foi de 2018, detalhe, que se você trabalha... Como é que era? Ah, que você é um pesquisador com métodos quantitativos. Você só vai adquirir a maioridade se você aprender a programar. Enquanto você não aprende a programar, você não adquiriu a maioridade. Isso marcou a minha cabeça. No mínimo, programação em R. Um outro artigo que eu vi, que eu achei fantástico, é de um psicólogo de Harvard, que ele disse basicamente o seguinte, que a psicologia será transformada pela ciência de dados e pela inteligência artificial, vai ser transformada de uma maneira revolucionária, vai ser mais transformada com essas tecnologias do que foi com as inovações da caixa de Skinner e de outras espécies de pesquisa científica na época. Então, a psicologia, e não só a psicologia, mas todas as ciências humanas, sociais, todas as áreas de pesquisa, vão ser drasticamente alteradas por causa desses novos recursos computacionais, dessas novas maneiras de tratar os dados. Eu acredito piamente nisso. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje? Eu separei essa apresentação em cinco objetivos, cinco partes, assim, tá? Primeiro eu vou questionar essa coisa de que inteligência artificial é uma máquina que está imitando a cognição humana. Depois eu vou destacar benefícios e diferenciais da IA em relação a métodos estatísticos que eu vou chamar de tradicionais, mas tradicional não é uma palavra muito boa, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com métodos tradicionais, né? Que eles são mais conhecidos, assim, tipo análise fatorial exploratória, análise de cluster, ok? Na parte três, eu vou falar de algumas aplicações da inteligência artificial em áreas de pesquisa científica. que eu procurei fazer de diversas áreas, para fazer um apanhado, assim, para vocês verem que não é só engenharia e computação. Na parte quatro, eu vou falar de três projetos meus, que, na verdade, são consultorias de alunos. As pessoas chegaram a mim e eles têm problemas de pesquisa, um problema em psicologia, um em agronegócio e outro em saúde, né? E eu vou explicar o que eu estou fazendo com a inteligência artificial para ajudar eles a resolver os problemas deles de pesquisa. E na parte cinco, nós vamos abordar, o Bruno e eu vamos abordar um pouco da formação IA, o que ela é e o que ela vai ser ainda. Vamos lá. Primeira parte. As máquinas imitam a cognição humana? Eu já começo de cara dando spoiler que não é bem assim. Na verdade, o próprio nome, inteligência artificial, é um nome que, infelizmente, pegou, mas ele passa uma visão meio equivocada, assim, né? O que seria a inteligência artificial? Seria qualquer tentativa de imitar um aspecto da inteligência humana, como processamento de informação, como tomada de decisão, né? E é importante destacar que tem diferentes abordagens de inteligência artificial. De uns 10 ou 15 anos para cá, a machine learning virou meio que sinônimo de inteligência artificial, porém, ela é apenas um tipo, é apenas uma abordagem possível de inteligência artificial, ok? O nome inteligência artificial, como eu falei, é meio enganador, porque, não sei se vocês lembram, no primeiro slide tinha aquela imagem ali do Android, é claro que lembram, e aquela visão romantizada da coisa. Sendo que uma inteligência artificial está muito mais parecida com essa imagem aqui. É uma série de instruções, chamada código, que você pede para o computador resolver. Então, inteligência artificial, grosso modo, a gente pode simplificar um pouco dizendo que é um software. É um software com algumas linhas de código, bem menos do que você imagina. Quando eu estava aprendendo, eu tinha a expectativa que eu ia levar centenas de linhas de código, e levar semanas para fazer uma inteligência artificial que funcionasse. Eu até fiquei chocado quando eu descobri que você podia fazer uma rede neural artificial com nove linhas de código, até menos, como eu já comentei para vocês. Então, eu falei que dentro da inteligência artificial tem a machine learning. Que a machine learning, se eu fosse... Se eu fosse substituir esse nome, eu não tenho esse poder. Talvez seja uma boa coisa não ter esse poder. Mas se eu fosse substituir esse nome, eu não chamaria de machine learning, eu chamaria de computação estatística. Por quê? Porque a machine learning é a respeito de você criar sistemas computacionais que fazem uso, no seu core, assim, no seu núcleo, fazem uso fundamentalmente de um raciocínio estatístico probabilístico. Sistema computacional significa que ele tem, como todo sistema, ele tem uma entrada no processamento e uma saída. Na entrada, você tem dados. Você tem dados, uma base de dados, pode ser dados estruturados, como uma planilha, um arquivo CSV, ou pode ser dados não estruturados, como, por exemplo, textos da internet, posts no Twitter, uma entrevista que foi transcrita e transformada num arquivo textual, num ponto doc. Pode ser um dado, pode ser um dado usado para machine learning. Então, você tem esse sistema computacional que ele pega dados, ele processa fundamentalmente com estatística, mas também com alguns outros recursos matemáticos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas envolve álgebra linear, envolve fatoração de matrizes, envolve cálculo, mas não se assustem que toda essa parte matemática, ela não é... Ela está ali nos bastidores, mas você não tem que ser um especialista nos fundamentos matemáticos para fazer machine learning funcionar. E esse sistema computacional, como eu disse, ele faz uso fundamentalmente de estatística, mas não apenas de estatística. Então, esse slide é só para mostrar para vocês que no fundo, no fundo, quando a gente fala em machine learning, a gente está falando em criar um sistema que transforme dados numa coisa muito mais valiosa que dados, que é informação útil. Informação é útil quando ela é usada, quando ela pode ser usada de maneira satisfatória e eficaz para gerar conhecimento, para embasar uma tomada de decisão, para, por exemplo, no caso de uma pesquisa, embasar uma teoria, ou criar um novo conceito para uma área, gerar um insight a respeito dos dados que um ser humano jamais, ou provavelmente jamais, seria capaz de captar, ok? Então, é sobre isso, machine learning. Trata-se de uma forma mais sofisticada de criar sistemas computacionais que envolvam principalmente estatística, com aplicações, com pouco de probabilidade, claro, e álgebra e cálculo. Na formação, a gente fala a respeito de onde é que entra álgebra, de onde entra cálculo, mas não se assustem, por quê? Porque eu conheço cientistas de dados que estão em empresas hoje, eles me dizem que eles não entendem a fundamentação matemática mais profunda do cálculo diferencial que é usado para fazer o gradiente descendente XYZ, etc. Então, é possível você até trabalhar com machine learning e não ter a fundamentação matemática. Isso é uma boa notícia para quem se assusta e pensa ah, isso aí não é para mim, porque eu vou ter que aprender um monte de programação, vou ter que aprender um monte de cálculo, um monte de matemática, e já não é mais assim em 2023. Isso é uma excelente notícia para quem quer começar. É claro que se você aprender melhor ainda, você vai virar um especialista. Eu vou defender, eu vou mostrando para vocês duas perspectivas filosóficas, éticas, a respeito da inteligência artificial. Daqui por diante, quando eu falar inteligência artificial, você sabe que eu estou falando de machine learning, apesar de não ser exatamente sinônimo, mas vamos combinar que quando eu falar IA, inteligência artificial, eu estou falando de machine learning. tem essas duas perspectivas. A perspectiva A seria essa aí de que o ser humano está na palma da mão da inteligência artificial ou deveria estar, ou a inteligência artificial deveria ter uma autonomia, ter um controle sobre a população, sobre as pessoas, nos monitorar, tomar decisões por nós, quem sabe os carros autônomos deveriam dirigir sem nenhuma espécie de supervisão, ou quem sabe um hospital poderia ter um sistema de diagnosticar tuberculose ou qualquer outra doença, sem passar por médico, sem passar por enfermeiro, será que isso é viável, será que isso é possível, talvez sim, talvez não. E tem essa perspectiva B, que é aquela que eu defendo, que é, vocês estão vendo ali, uma inteligência artificial que está sendo um assessor, ele está sendo um assessor, ele está prestando um suporte para a tomada de decisão de um ser humano. Existe toda uma polêmica muito grande hoje em dia, coisas como o chat GPT e outros modelos de inteligência artificial vão simplesmente destruir um monte de empregos, aí outros dizem que elas vão criar empregos, que vão substituir empregos. Eu entendo que essa perspectiva B, ela é mais, não apenas ética, mas até mais realista, por incrível que pareça. É claro que é meio controverso isso, não vou entrar em muitos detalhes da controvérsia, mas na formação tem uma aula inteira sobre isso, que é a respeito de como a inteligência artificial ela deve ser desenvolvida de uma maneira, de uma maneira que ela é o nosso servo, que ela é o nosso assessor, e como isso tem prerrogativas que estão sendo usadas em diferentes países, nos Estados Unidos, na China, mas essa aqui é a perspectiva B que eu defendo aqui no curso, beleza? Ok, mas para que serve inteligência artificial? o que é que eu que sou pesquisador de história, de biologia, quais são os benefícios, o que eu vou colher com isso, o que é que ela é diferente dos métodos estatísticos ditos tradicionais? Primeiro que a estatística que a gente está acostumado, a gente pega níveis de estatística, estatística descritiva, aí tem estatística inferencial, que é aquela que a gente está muito acostumado, que diz respeito a entender a população a partir de amostras, a fazer testes, e tem o valor de P, toda aquela história que o Bruno ensina muito bem a respeito da estatística inferencial, e também tem a estatística multivariada, que ela é muito usada na inteligência artificial, que é sobre classificação, análise fatorial. A inteligência artificial, a ênfase dela não é inferencial, você não quer aprender alguma coisa sobre a população a partir da amostra. Na inteligência artificial, você quer predizer o futuro, claro que não é magia, não é misticismo, é predizer o futuro no sentido probabilístico, no sentido de um raciocínio dedutivo, indutivo, um raciocínio lógico baseado em probabilidade, que te permite com alto grau de probabilidade, de preferência, fazer predições sobre o futuro. Por exemplo, um dos casos que eu vou mostrar para vocês que eu estou fazendo é de uma rede neural artificial para predizer o diagnóstico de tuberculose. Eu já cheguei a 82% de acurácia, de acerto, eu acredito que posso chegar a mais, pode ter alguns procedimentos que eu não fiz ainda, mas diz respeito a predições. E as predições, aqui eu dou um exemplo para vocês do que entra em termos de predição. Esse artigo fala de uma machine learning para predição de sepsis, faz uma análise, uma revisão sistemática com meta-análises, mostrando a acurácia do diagnóstico. Se você diagnostica as doenças com mais acurácia, isso tem um valor humano, um valor para a saúde gigantesco. Não apenas com mais acurácia, mas te permite, por exemplo, diagnosticar as doenças com mais precocidade. Se você tem mínimo de sintomas e já dá conta de diagnóstico que a pessoa está com tuberculose, ela é pré-diabética ou ela está desenvolvendo uma depressão, tem várias pesquisas sobre isso, por exemplo, sobre depressão pós-Covid. Eu encontrei uma universidade de Amsterdã que era para identificar de maneira precoce a depressão pós-Covid. Isso aqui é um exemplo de problemas que a inteligência artificial resolve diz respeito a predições. Próximo, os métodos de inteligência artificial, a maioria dos autores vão dizer o seguinte, que na maioria dos casos ele tem melhor acurácia e mais precisão do que os métodos tradicionais de estatística. Eu sei que isso não é para 100% dos casos. Dependendo do problema que você tem, da base de dados que você dispõe, os métodos tradicionais de estatística têm o mesmo resultado ou até um pouco superiores, mas para a maioria dos problemas mais complexos, que envolvem relações não lineares, que envolvem bases de dados muito complicadas, muito grandes ou cheias de problemas com baixa qualidade, a inteligência artificial consegue superar de longe a acurácia e a predição dos métodos tradicionais. Isso aqui é um exemplo. Nesse caso, ele está incrementando a acurácia do diagnóstico médico com machine learning causal. O que significa machine learning causal? Significa que não basta você criar uma máquina preditiva que tenha uma acurácia alta. Você tem que explicar a relação causa e efeito. Eu sei que causa e efeito e causalidade é um conceito problemático em ciência, mas para efeitos de simplificação vamos admitir, vamos falar de causalidade. Não basta você criar uma máquina preditiva, você tem que explicar como diabos aquelas variáveis, aquelas às vezes centenas de variáveis, milhares de variáveis nas colunas, como diabos elas geram o efeito, como é que elas podem ser úteis para predizer o resultado. Ou seja, você dá uma explicação causal, você dá uma interpretação e uma explicação a respeito dos seus dados. E tem esse aqui, identificação de padrões. Essa aqui é a terceira das principais utilidades, benefícios da machine learning, da inteligência artificial. Aqui vocês estão vendo uma identificação de padrão visual, que é o reconhecimento, por exemplo, usando o seu rosto como senha para destravar o seu celular. Porém, não é apenas dados visuais ou dados éricos, também tem os dados textuais, então aqui vocês estão vendo uma aplicação que são avaliar o risco de ferimentos em atletas. Então, você tem educação física, na verdade, para esporte de alta performance, e você está monitorando o tempo inteiro por uma equipe multidisciplinar, você está monitorando sinais fisiológicos, anatômicos, indicadores e índices de saúde, não só da medicina, mas de outras áreas, da psicologia, da fisioterapia, do que for, várias áreas da saúde, e à medida que você monitora, você começa a identificar padrões, inteligência artificial, que esse artigo aqui é a respeito disso, a inteligência artificial te permite identificar padrões de, olha, quando os atletas começam a agir assim, assim, assado, ou os sinais fisiológicos deles, ou o exame de sangue começa a dar tal coisa, muito provavelmente está aumentando o risco de uma lesão, lesionamento do músculo, do tendão e tal, então esse artigo é a respeito disso. Esse sentido de identificar padrões, especialmente as redes neurais artificiais, elas são uma mão na roda para você ter insights a respeito dos dados, que são aqueles insights que você jamais teria se você simplesmente olhasse a base de dados e você ser humano com o seu nível de raciocínio humano, nós, na verdade, dificilmente nós teríamos simplesmente observando os dados, então é uma das promessas que a inteligência artificial traz, ela vai te dar insights, insights fabulosos que dificilmente seriam percebidos sem ela. Vamos falar então algumas aplicações mais recentes, atuais, na pesquisa científica, três eu já mostrei para vocês, mas aqui eu vou mostrar mais algumas. Tem esse livro que é fantástico, que ele foi o primeiro livro que eu vi que fala de machine learning especificamente para a turma da psicologia, eu sou da psicologia, mas a psicometria, como eu falei para vocês, ela não está restrita à psicologia, você pode fazer uma pesquisa psicométrica na educação física, você pode fazer uma pesquisa psicométrica no agronegócio, como vocês vão ver que eu fiz, que eu estou fazendo, na verdade. Então, esse livro, ele foi o primeiro grande baque que eu tive, que o autor, que ele é formado em psicologia também, ele mostrou que não basta você dominar as técnicas de computação estatística, não basta você entender da machine learning, você tem que entender os fundamentos científicos dela, tem que entender como diabos, como diabos, ela pode afetar o seu delineamento de pesquisa. Sabe quando você está falando com o seu orientador, o orientador diz assim, ok, mas qual é a sua questão de pesquisa? Qual é a pergunta que você quer responder? Quais são os seus objetivos? A sua pesquisa vai ser descritiva, vai ser exploratória, vai ser uma pesquisa explicativa, qual é a natureza da sua pesquisa? Nesse momento que você está analisando a metodologia da pesquisa, você já tem que ter bem afiado os conceitos da machine learning para conectar uma coisa na outra, para não ficar assim, alienígena, assim, de, ah, do nada o cara resolveu colocar na pesquisa dele uma técnica de machine learning. Não, se você for usar, você tem que conectar essa técnica no delineamento da pesquisa desde o início. Então, no que ela difere da estatística inferencial? Essa pergunta meio que eu já respondi, né, eu meio que antecipei, que a estatística inferencial, ela diz respeito mais à relação entre amostra e população, e na machine learning você está prestando atenção em coisas diferentes, como predições, como identificação de padrões ocultos, padrões difíceis de observar, e outras aplicações. Esse aqui eu já falei, mas é legal destacar, que ele é muito importante, a obtenção de insights sobre os dados. vejam só o que deu para descobrir. Então, a machine learning, ela é especialmente útil, por exemplo, nas primeiras aplicações comerciais dela, de respeito ao comportamento do consumidor. Eles começaram a observar coisas relevantes, assim, que, por exemplo, tem aquele caso clássico do um homem de quarenta e poucos anos que compra fraldas, ele tem uma altíssima probabilidade de comprar cerveja em seguida. Eles não sabiam por quê, qual é a explicação causal disso, mas eles tinham essa enxurrada de dados a respeito do comportamento dos consumidores, e quando usaram as técnicas de machine learning, as técnicas de aprendizagem supervisionada, que eu vou mostrar na formação e tal, eles começaram a inferir que havia uma regra, tinha uma regra que regia como os dados se organizavam para gerar, os dados de entrada se organizavam para gerar os dados de saída, a saída da base de dados. E aí tiveram esse insight, que diz respeito à explicação causal. Esse insight que foi obtido foi o seguinte, é porque eles são pais, eles são pais e eles foram comprar fraldas para o bebê e depois de comprar a fralda eles tomam, compram uma cerveja, eles pensam em comprar uma cerveja. Pode parecer um exemplo meio bobo, mas dá para fazer a mesma coisa em pesquisas bem sérias, bem, por exemplo, eu vi outro dia de uma pesquisa que era a respeito de um teste sobre depressão, que eles descobriram algumas regras que explicavam o comportamento das pessoas deprimidas, como eles estavam conectando, como é que o comportamento deprimido, depressivo, estava conectando e gerando ansiedade, que era um segundo transtorno, que depois eles se conectavam. E essas regras eram descobertas a partir de inteligência artificial, isso é só um exemplo, tá, gente? Replicabilidade de experimentos, vocês sabem que sempre se fala da crise na ciência, de como, especialmente nas ciências sociais, ciências humanas, na psicologia, então, tem uma crise gigantesca em relação a isso, que diz respeito ao seguinte, cara, a gente faz as descobertas científicas, faz um experimento, um rigor do laboratório, todas as métricas, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, e aí publica, aí um camarada lá na Índia tenta replicar e não consegue, uma mulher lá na Suécia tenta replicar e não consegue, tá tudo errado, o que que tá acontecendo? Ou a ciência não funciona, o método científico tem que ser alterado, ou, ou, talvez, hajam problemas nos dados, ou talvez hajam insights que não foram percebidos a respeito do processo que tá rolando, ou talvez tenha uma série de falhas que a inteligência artificial possa corrigir, e essa é a tese defendida por esse artigo aqui, que saiu na revista Science, opa, não, isso aqui na revista Nature, é na Nature, é na revista Nature, que ele trata a respeito de como a inteligência artificial pode ajudar a resolver esse problema de replicabilidade na ciência, isso pra todas as áreas da ciência, não só nas ciências sociais. e esse aqui eu já dei uma pincelada pra vocês, mas a inteligência artificial ela pode ser útil pra criar conceitos, pra criar conceitos e teorias, por exemplo, um projeto que eu tô fazendo, ele diz respeito a, já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, é o seguinte, né, o que que faz as pessoas economizarem, terem um comportamento mais solidário, e um comportamento mais sustentável de produção de lixo, de redução de produção de lixo, eu tenho uma base de dados sobre o comportamento dessas pessoas, e eu quero descobrir o que que faz a pessoa ser mais econômica, ser mais sustentável, e eu quero criar uma teoria, uma tipologia, uma taxonomia disso, é disso que eu tô falando a respeito de criar conceitos e teorias, como vocês sabem, na pesquisa acadêmica, a gente tá muito interessado em criar conceitos, não só criar, mas também validar, tentar a questão da falseabilidade na ciência, será que eu consigo falsear esse conceito com um experimento de inteligência artificial? É uma coisa que eu aposto que sim, que eu tô colocando as fichas que sim, não sou eu, como os autores da área, né, que a inteligência artificial ajuda a interpretar os dados e fazer explicações até causais, a respeito dos fenômenos, no sentido de ir muito além de caixas pretas. O que que significa caixa preta? É uma coisa que é muito criticada em alguns modelos de inteligência artificial, como as redes neurais artificiais, especialmente as convolacionais, que a caixa preta seria o seguinte, eu criei um sistema de machine learning, ele tem um poder de acurácia ótimo, ele permite fazer predições fantásticas, mas eu não posso publicar. Opa! Eu não posso publicar. Por quê? Porque é uma caixa preta, eu não sei explicar o que que acontece dentro daquele sistema. Para a ciência, isso não é interessante, é necessário, é indispensável que você saiba interpretar o que que está acontecendo na inteligência artificial. Não basta, na empresa, numa empresa, num meio corporativo, se você está criando um sistema de inteligência artificial para o marketing digital e você quer, por exemplo, aumentar a venda de produtos num site, dificilmente o seu chefe vai se preocupar com uma explicação, com um modelo muito interpretativo e muito explicativo e detalhado sobre por que aquilo funciona. Ele só vai querer saber da eficácia, ele só vai querer saber que você consegue predizer satisfatoriamente os resultados. Mas, se você está fazendo uma pesquisa científica, uma publicação para o mestrado, para o doutorado, para o que for, se for dessa natureza, você tem que criar conceitos, você tem que usar a inteligência artificial para criar modelos explicativos e interpretar. Existe técnicas, existe uma vastidão de técnicas muito grandes só sobre interpretar e explicar o sistema de machine learning, mas isso é assunto para uma aula bem longa. E tem isso aqui também, que é muito útil, especialmente na psicometria, que é validade. Então, eu criei um teste psicométrico. Como é que eu sei que ele mede aquilo que ele diz que mede? Eu estou criando ali um teste psicométrico para avaliar a liderança. Então, eu faço uma série de procedimentos estatísticos de análise fatorial exploratória, depois eu faço análise fatorial confirmatória, faço isso e aquilo, aí eu acabo elencando evidências de validade. Dentro disso, existe um tipo de validade específico chamado validade de critério. a validade de critério diz respeito ao seguinte, se o teste prediz comportamentos, se ele é útil para predizer comportamentos, seria uma evidência de que ele está bem feito, de que ele tem validade, ele funciona. Mas não existe só a validade de critérios. Por exemplo, eu posso fazer uma... Uma das pesquisas que eu estou fazendo hoje, por exemplo, diz respeito a fazer o equivalente uma análise fatorial exploratória, que é um procedimento padrão dentro da psicometria, mas fazer o equivalente a ela com inteligência artificial, na aposta de que ela tem um poder explicativo e uma acurácia, uma precisão maior do que os métodos estatísticos tradicionais. Então, isso aqui é um exemplo de obter validade com testes. Aqui a gente vai ver alguns casos de pesquisas de outras pessoas, pesquisas que eu consultei e eu achei fantásticas, que eu queria compartilhar com vocês. O que é isso aqui? Análise de sentimentos. O nome é legal, é bonitinho, mas análise de sentimentos é o seguinte, eu tenho uma porção de textos. Aqui, no caso, são tweets. Eu coletei, eu fui na internet, eu peguei o Twitter e eu coletei no Twitter o que as pessoas estavam falando a respeito do estado de saúde delas ou do estado mental delas durante a pandemia de Covid-19. Só que eu quero pegar esses dados, eu quero entender quem são essas pessoas, de onde é que elas são, no caso aqui, se não me engano, era na Holanda. E eu quero mapear, fazer um mapeamento dinâmico em tempo real de como a atitude das pessoas, ao menos as pessoas no Twitter, como a atitude das pessoas está mudando em relação à pandemia, se elas têm medo, se elas têm mais ansiedade, se elas estão tendo ataques de pânico, se elas têm uma atitude mais otimista em relação à vacina, se elas estão tendendo para um lado mais positivo, mais otimista, etc. Isso é análise de sentimentos. Nesse caso, foi feita uma análise de sentimentos, ou um sentimento coletivo, uma representação social, a partir de dados do Twitter. Mas poderia ser, por exemplo, um paciente e um psicoterapeuta, você transcrever o discurso de um paciente e você pedir para a inteligência artificial dizer, ao longo das sessões de psicoterapia, como os sentimentos, como as atitudes daquele paciente foram mudando. Será que existe evidência de que a pessoa foi ficando mais feliz, mais satisfeita, ou ela foi ficando mais relaxada? Será que é possível através das palavras que ela disse, através dos silêncios dela, através dos lapsos verbais, e na psicanálise estuda muito, o lapso verbal, o ato falho, será que é possível quantificar essas coisas e criar uma análise quantitativa de sentimentos numa série temporal e explicar isso no tempo? E esse artigo mostra que sim, que isso é uma utilidade possível da inteligência artificial. Imagina a revolução que isso é para a psicologia social, para a saúde pública, para, por exemplo, dados epidemiológicos disponíveis na internet. Um exemplo fascinante. Esse outro aqui é o seguinte, eu sempre gostei muito da área de neuropsicologia, eu não sou neuropsicólogo, mas eu sempre lia a respeito e eu me perguntei sobre o que é que está acontecendo na neuropsicologia. Eu descobri o seguinte, que a neuropsicologia, ela é a área da psicologia onde está mais avançado com as aplicações de inteligência artificial. Os neuropsicólogos, eles trabalham, geralmente, de maneira multidisciplinar, com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, com médicos, com enfermeiras, etc. E é onde está mais avançado as aplicações, especialmente das redes neurais artificiais, o deep learning. Aí eu descobri que é muito, eu fiz esse artigo que está aqui publicado para vocês, o título dele, para vocês terem que consultar, redes neurais artificiais, neuropsicologia, uma revisão integrativa. Eu descobri que existe muita aplicação para diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas, especialmente Alzheimer e Parkinson. Existe muita aplicação para diagnóstico diferencial de como exatamente, qual exatamente a patologia que a pessoa tem. Diagnóstico diferencial e diagnóstico precoce. Aí tem uma série de achados de quem está publicando, quais são as aplicações, qual é o grau de eficácia, como é que está sendo absorvido por clínicas, por hospitais, por universidades, é o que trata esse artigo. E uma das utilidades que eu achei fascinante não é só o diagnóstico precoce, mais preciso, mais acurado, é a personalização dos tratamentos. Então, por exemplo, eu achei uma pesquisa que eles alegam que eles tiveram um insight, com inteligência artificial, eles tiveram um insight sobre os dados e que existiriam, em tese, cinco tipos diferentes de Alzheimer. Se você diagnosticar de forma precoce o Alzheimer, sabendo qual dos cinco tipos a pessoa tem, em tese, você poderia personalizar o tratamento e dar um tratamento mais apropriado para o tipo que a pessoa tem. Então, esse é o tipo de insight que aparece de aplicação e utilidade pública que inteligência artificial ela pode ter. só que também tem o marketing digital, pode ter alguém aí da área do marketing. O que vocês estão vendo aqui é uma pesquisa que eu achei fascinante, classificação de subjetividade. O quê? Você é um cara da psicologia falando de análise quantitativa, classificatória da subjetividade, o que você está falando? Basicamente é o seguinte, você pega falantes da língua portuguesa e essas pessoas escrevem comentários num site de vendas, assim, elas recomendam um produto, não, esse produto é uma droga, esse produto é maravilhoso, esse produto não prestou para mim que não sei o que, etc. O que esse artigo aqui fala? Ele fala o seguinte, se você levar em consideração apenas as palavras isoladamente, você cai no risco do viés subjetivo de se a pessoa escreveu aquilo em ironia, de maneira sarcástica, irônica ou não. Então, por exemplo, se a pessoa escreve uma recomendação no filme, ela fala, nossa, esse filme é maravilhoso, mas é maravilhoso? Nem imagina quão maravilhoso ele é. A inteligência artificial, dependendo da maneira como a pessoa escreveu e do contexto que está a frase, ela pode identificar com alto grau de acurácia se aquilo foi dito de maneira irônica, se aquilo foi dito querendo representar o oposto do significado aparente. Então, é isso que é chamado de classificação de subjetividade, muito útil para avaliar o valor das recomendações nos sites. E aí vem o direito. O que? Inteligência artificial no direito. Sim, no direito. Eu descobri que uma das áreas no Brasil hoje, tirando a saúde, que mais investe dinheiro, muito dinheiro, não só nas universidades, mas nos institutos, empresas, é o direito. como é que funciona isso? Uma das... Se você pega processamento de linguagem natural, uma das coisas que dá para fazer com essa aplicação de machine learning é, você pega um texto muito longo e você pode resumir o texto. Então, eu tenho um processo de 10 mil páginas. Aqui no Brasil, você sabe que os processos podem ter 10 mil páginas. E aí, eu quero que você resuma em 10 linhas o processo, mas de uma maneira que não perca o essencial. O melhor que isso, eu tenho aqui 30 processos, eu tenho 100 processos, eu sou um ministro do STF que tem uma pilha de 100 processos. Eu quero que você pegue todos os 100 processos e crie um índice para eu gerar uma priorização de qual é o primeiro processo que tem que estar na pilha, qual é o primeiro que eu tenho que ler. Mas eu quero isso com, no mínimo, 90% de precisão. Dá para fazer. Não apenas dá para fazer, como já é feito. Essa é uma das principais aplicações de inteligência artificial hoje. É feito com texto no direito, mas pode ser feito com textos na história. Por exemplo, tem uma pesquisa, se não me engano, da PUC, PUC de São Paulo, mas posso estar errado, que é um pesquisador de história. O camarada tem, assim, centenas, milhares de documentos históricos que foram digitalizados e é possível analisar esses documentos. Mas são milhares. como é que ele vai fazer para priorizar? Como é que ele vai saber para onde ele começa? Joga na inteligência artificial e pede, me mostra quais são os documentos que mais provavelmente têm informações relevantes, novas, para eu criar uma teoria, para eu refutar um fato histórico que todo mundo acha que é verdade e, na verdade, não é. a gente não pensa muitas vezes que a história, a geografia, a história, a gente não costuma pensar nela como uma ciência, porém, é uma das áreas da ciência que mais avançaram em termos técnico e metodológicos ultimamente por causa da inteligência artificial. Olha só a história e o direito. Olha só que a gente não costuma pensar nisso. Por causa daquele preconceito de inteligência artificial, engenharia, matemática, computação e tal. E aqui eu vou falar como é que a gente está, Bruno, de tempo está ok? Está super tranquilo, Alessandro. Pode seguir sem problema nenhum. Está legal. Eu vou falar aqui brevemente de três projetos de consultoria que eu estou tocando, que eu estou ajudando três alunos de doutorado e eu vou tentar explicar o que eles querem, quais eram os problemas que eles tinham para resolver, que dados eles tinham, como é que a inteligência artificial pode ser útil no caso deles. Então, vamos lá. Primeiro, você tem o Gabriel Jager Ramos. Ele é um aluno da UFGD e o doutorado dele em agronegócio. O doutorado em agronegócio, olha só o título, não sei se vocês conseguem ler, mas vamos lá. Nudes para redução do despediço de alimentos em residências. Aquela teoria do Nudes que vocês conhecem, da economia comportamental, então, diz respeito a criar incentivos, simplificando muito é sobre incentivos, você quer incentivar as pessoas a ter um comportamento mais sustentável de reduzir o lixo que ela produz, o que é muito bom para ela, para o meio ambiente, para a reciclagem de um modo geral. Então, essa aqui é a pesquisa dele. Qual é o problema da pesquisa do Gabriel? Ele tem uma base de dados muito pequena. Ele tem uma base de dados muito pequena que, no caso, se não me engano, eram 80 casos. O que ele queria? ele quer o seguinte, primeiro, eu ajudei ele a criar um indicador, um índice que mede de 0 a 100 o quão bem a pessoa está numa escala de quão bem ela é sustentável, de quão bem ela está lidando bem com o lixo dela. E aí, ele tem 40 variáveis que são medidas regularmente, se não me engano, a cada dois meses é medido naqueles 80 casos. Ele tem essas variáveis e ele quer o seguinte, ele quer não apenas predizer, ele quer não apenas predizer se a pessoa ela vai ser, ela vai consumir de uma maneira sustentável, mas ele quer interpretar por que as pessoas não fazem isso. Quais são as variáveis da base das variáveis de entrada que melhor permitem a interpretação do que está acontecendo? Por isso, eu resolvi criar uma rede neural artificial para resolver o problema do Gabriel. Essa rede neural artificial ela está, ela pensa assim na predição, na acurácia, só que a ênfase dele é na interpretação. A gente quer criar uma teoria explicativa, útil, que ajude a tomadores de decisão, ajude ONGs, governos, empresas a entenderem melhor o comportamento das pessoas de economizar ou não economizar, de gerar mais lixo ou gerar menos lixo, de desperdício de alimentos, especialmente desperdício de alimentos. É isso que é o problema de pesquisa do Gabriel. Só que ele tem uma base de dados pequena, que tem apenas 80 casos, 80 casos e 40 variáveis. Então, a primeira coisa que teve que ser feita era fazer uma série de técnicas de deep learning, que, por exemplo, data augmentation, que você pode aumentar o número de casos, a rede neural multiplica isso para você e reduz o número de variáveis nas colunas, só as variáveis mais relevantes. A rede neural ajuda a calcular quais são essas variáveis. E, a partir dali, ela cria um modelo preditivo e esse modelo preditivo é passível de ser interpretado. Então, a ênfase do trabalho do Gabriel é gerar essa interpretação. A gente não quer uma caixa preta. Uma pesquisa científica não é aceitável ter uma caixa preta. A gente quer uma interpretação útil para ele avançar na teoria dos nudges, a teoria da economia comportamental de por que as pessoas desperdiçam não alimentos. Esse aqui é o segundo caso, o caso do Gustavo. Ele está fazendo doutorado em psicologia na USF, na Universidade de São Francisco, lá em São Paulo. O Gustavo é o seguinte, ele está desenvolvendo esse teste de interesses profissionais, como é o nome? O TIPA? Testes de interesses profissionais adaptativo. Certo? Então, ele está naquele processo padrão de criação do teste, que é uma série de procedimentos estatísticos que ele tem que fazer, análise fatorial exploratória, você faz a modelagem de equação estrutural para isso, para aquilo. Aí ele chegou para mim com a seguinte questão. Se eu fizer essas coisas com inteligência artificial, é melhor? Será que eu gero um resultado mais confiável? Será que tem uma precisão, uma acurácia melhor? Será que eu consigo uma camada a mais de validade psicométrica com inteligência artificial? o que vai ser a pesquisa que eu estou fazendo com o Gustavo? Eu tive a seguinte sugestão para ele, ele topou. Ele fez, lá com o SPSS, um velho conhecido do pessoal, que é um software point-click, drag and drop, ele fez no SPSS um procedimento padrão de análise fatorial exploratória usando o PCA, método PCA, enfim. está feito, está descrito e eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com inteligência artificial, eu vou fazer com o método de redução dimensional. A gente não decidiu ainda qual método. Dos milhares de métodos, não são milhares, eu acho, centenas, centenas de métodos de redução dimensional, eu já restringi o escopo para quatro. Eu ainda vou fazer umas análises, vou dar umas análises para ver qual dos quatro métodos é o mais apropriado para o problema dele, para a base de dados dele. mas quando eu selecionar um desses quatro métodos, eu vou fazer uma comparação, fazer uma comparação e vou mostrar se é verdade que foi melhor ou não. Pode dar que deu na mesma ou que, na verdade, foi pior ou se a maioria dos autores estiverem certos, pode ser que a redução dimensional com o Machine Learning deu um bom, deu melhor que o SPSS. A gente vai descobrir isso e vou publicar o artigo. Primeiro, eu vou fazer a pesquisa, é melhor fazer a pesquisa primeiro, depois meter e depois publicar. E aí, a gente tem o terceiro projeto que é do Jefferson Calazans. Jefferson Calazans, ele está lá em Sergipe, Aracaju, Sergipe, e está fazendo um doutorado em saúde e ambiente. O que é a pesquisa do Jefferson? Que eu achei bem legal, porque tem uma variedade aí. Você tem um cara da psicologia com teste psicométrico, você tem um cara do agronegócio falando de despedido de alimentos, e você tem um cara da saúde falando a respeito de tuberculose. O Jefferson, ele pegou uma base de dados para o domínio público e essa base de dados, ela tem dezenas de milhares de casos, o que não é um problema, na verdade, é uma maravilha para a Deep Learning, para a Machine Learning. Só que essa base de dados, ela tem um problema, ela tem muitos dados faltantes, muitos dados faltantes e alguns outliers, então ela foi bem problemática nesse sentido. a primeira coisa que eu tive de fazer foi fazer com técnicas de Deep Learning, fazer o tratamento apropriado desses dados faltantes. Deixa eu passar aqui. Ele quer saber isso aqui, como predizer o desfecho do tratamento para tuberculose. No caso, ele tem, se eu não me engano, são 26 variáveis e tem tipo 90 mil casos, uma base de dados, 90 mil casos, 26 variáveis, é por aí mesmo. E o desfecho é o seguinte, são três classes de desfecho. Se a pessoa se curou, se a pessoa desistiu do tratamento ou se ela morreu. O que ele quer saber? Ele quer criar uma máquina preditiva que permita descobrir o mais cedo possível se a pessoa tem tuberculose e como bem ela está. Se ela vai largar, se ela tende a largar o tratamento, eu tenho que criar um conceito, estipular uma regra a partir do insight da base de dados para saber o mais cedo possível se aquela pessoa tende a desistir do tratamento ou se ela tende a piorar e vai morrer. Então, eu peguei os dados dele, tratei, tratei com técnicas específicas de deep learning e criei uma rede neural preditiva. Por enquanto, eu estou ali em 82% de acurácia, mas eu acho que dá para melhorar porque eu não usei uma série de procedimentos, ainda não fiz regularização, não fiz vários experimentos com validação cruzada, não testei diferentes métodos de rede neural, de função de ativação, uma série de questões técnicas e deep learning que eu não fiz experimentos ainda. A rede neural artificial, machine learning de um modo geral, ela demanda você fazer muito experimento com os dados, mas tem que ser feito de maneira rigorosa e você tem que saber reportar o que você fez, senão não é uma pesquisa científica. Então, vamos lá. Até aqui, eu falei para vocês de três projetos, de três consultorias que estão rolando atualmente e eu espero que vocês tenham visto de como elas têm problemas e têm peculiaridades que são diferentes de você criar machine learning para uma empresa, marketing digital de uma empresa para você resolver um problema dessa natureza. Tem toda uma camada a mais de complexidade porque é uma pesquisa científica. Então, vamos falar sobre isso, a formação de inteligência artificial para o formato de pesquisadores da ciência. O Bruno disse que essa foto ficou legal, mas eu tenho do... Enfim, sou eu aí na foto para a inteligência artificial aplicada à pesquisa científica. Como raios é diferente você ensinar, por exemplo, você fazer o curso lá no Coursera, que é um curso que é obrigatório do Andrew Ang. O nome do cara é esse mesmo, Andrew Ang. É um curso a respeito dos fundamentos matemáticos da Machine Learning. Para quem quer virar especialista em Machine Learning tem que fazer esse curso. Aquele curso é feito para engenheiro de software, para programador, para desenvolvedor e tal. E eu procurei cursos que fossem feitos voltados para pesquisa, para o lado acadêmico. Você vai achar cursos, não vou falar os nomes das empresas, mas você tem cursos para quem é desenvolvedor e quer trabalhar com marketing digital. Você tem cursos que são bem genéricos, aprenda a inteligência artificial, mas não fala de uma série de aspectos de inteligência artificial que vão fatalmente aparecer no caso de um pesquisador da ciência. Como é que a gente pensou o módulo de introdução à inteligência artificial? Tem um módulo inicial, o que é Machine Learning, que é um título apropriado, na qual todos esses conceitos da computação estatística, que eu mencionei alguns para vocês, a gradiente descendente, função custo, algoritmo, método, modelo, processo, todos esses conceitos que são fundamentais, que são os legos que você vai montar o seu quebra-cabeça, como é que eles são explicados de uma maneira tangível e são explicados através de exemplos em pesquisa. Eu procuro fazer muito estudo de caso de pesquisas recentes nas mais diversas áreas que usam esses conceitos de Machine Learning. Esse é o módulo 1, que é uma introdução para você ter o vocabulário e você ter a gramática na Machine Learning. O módulo 2 é você começar a criar o seu sistema. Só que para você criar o seu sistema, muita gente se assusta. Ah, vou ter que saber programar, vou ter que saber matemática. Não, porque tem muita ferramenta que permite você criar sistemas e soluções de Machine Learning sem programação. Você tem desde o SPSS, que tem ali escondido uma função de redes neurais. Você tem até plataformas grátis como o Orange. Essa plataforma permite você criar sistemas de Machine Learning de uma maneira gráfica, de uma maneira bem visual. Só que você precisa ali do módulo 1, na qual você aprende. Você vai saber usar o Orange se você souber os conceitos básicos que tem no módulo 1. Então, no módulo 2, sobre criar um sistema. O módulo 3 é que é essencial para pesquisadores. Eu diria que é um dos principais diferenciais da nossa formação. que é, não basta você criar um sistema eficaz para predizer ou para chegar ao Insights. Tem que saber interpretar e reportar os resultados, que foi uma coisa que eu aprendi nos cursos do Bruno. E se você quiser publicar, se você quiser respaldo científico, você tem que fazer uma redação e saber explicar textualmente, saber usar gráficos, os gráficos corretos, saber quais são as métricas, os índices, os números que você tem que reportar, saber juntar tudo isso num texto coerente. Isso não pode, não necessariamente é um texto, pode ser uma apresentação em PowerPoint, mostrada, com diagramas, no que for. Você tem que saber interpretar os sistemas de Machine Learning e saber reportar exatamente o que você fez, como você fez, todos os detalhes, como chegou no resultado, o que o resultado significa, quais são as implicações daquele resultado, a discussão dos resultados, ali no módulo 3. E eu resolvi fazer o módulo 4, que é um apêndice de redes neurais artificiais, digamos assim, porque redes neurais artificiais, elas são uma forma de fazer Machine Learning, é um tipo de Machine Learning que usa neurônios matemáticos. Então, existe uma grande confusão entre Deep Learning, Deep Learning é quando você faz Machine Learning com neurônios, neurônios matemáticos. De maneira simplificada, é isso. Eu resolvi dedicar um módulo inteiro para isso, e é legal destacar que em todos os módulos tem estudos de caso, tem assim, dezenas de artigos comentados, e também entrevistas com cientistas de dados, outros cientistas de dados além de mim, entrevistas, e eu falo mais daqueles três casos que eu mostrei para vocês, do Gustavo, o do Gabriel e o do Jefferson. Eu exponho mais em detalhes o que foi feito, como foi feito. Então, é um foco em pesquisa científica, enquanto que no meio corporativo o foco é resultado e predição, na pesquisa científica também é resultado e predição, só que é a mais, é uma camada a mais. Isso aqui é uma interpretação aprofundada do que você fez, que é uma explicação pormenorizada de como você chegou nesse resultado, e você tem que saber reportar isso de maneira satisfatória. Tem uma aula sobre o que eu gravei, em que eu mostro, eu pego alguns artigos que foram submetidos e foram aceitos para publicação e eles estão muito mal reportados. Tem lacunas gigantescas da explicação do que, como foi feita a inteligência artificial. Como é que eu acho que aquilo foi aprovado? Porque o revisor da revista não tem conhecimento sobre inteligência artificial. Ou seja, tem assim, tem artigos em que o camarada lá simplesmente não soube explicar o que ele fez. Ele só disse, ah, eu criei uma rede neural e deu aqui 90% de acurácia, beleza, tchau, abraço e benção. Não falou nada a respeito de como foi o particionamento triplo, de que função sigmoide, ele usou a sigmoide, ele usou a relu. Enfim, você tem que saber reportar. Se você quiser publicar, especialmente no periódico melhor, no periódico de coales alto, internacional, você tem que saber reportar. tudo isso que eu falei até agora foi desrespeito à introdução. Só que para além do curso de introdução, a gente está pensando em outros cursos que estarão disponíveis em breve. Por exemplo, cesta de dados com R Python para pesquisadores. Toda introdução, ela não demanda você saber programar, zero. Ela tem um pouquinho de matemática que eu procurei fazer um mínimo de matemática para não assustar, até porque eu mesmo sou intimidado pelo nível de cálculo que é necessário para ter algumas aplicações de machine learning e tal. Nesse módulo aqui, você vai aprender o básico de R e Python para fazer redes neurais em machine learning que funciona para sua pesquisa. Você não precisa ser um AI, você não precisa ser um expert em programação para fazer machine learning. Eu não sou, por exemplo, eu não me considero um exímio programador. se eu colocar de zero a dez, sendo zero, a pessoa que não programa nada, e dez, um exímio programador e eu conheço exímios programadores, eu me daria uma nota quatro e meio. E ainda assim, tudo que eu preciso fazer para a inteligência artificial, eu consigo fazer com o meu quatro e meio. Só para encorajar vocês. E aí vai ter um curso sobre procedimentos para machine learning, que são alguns procedimentos especializados, alguns procedimentos que são um pouco mais avançados do que aqueles que caberiam em uma introdução. e vai ter um curso especial de processamento de linguagem natural, para você aprender a lidar com dados textuais, com aquele artigo que eu mostrei para vocês no Twitter, como, enfim, processamento de linguagem natural é fantástico. A gente está pensando em alguns recursos extras, porque não basta ter a aula, no sentido de ter uma instrução gravada em vídeo, mas para além disso, vai ter o tira dúvidas na plataforma, as pessoas podem comentar os vídeos e serão respondidas imediatamente, automaticamente. Vai haver bases de dados que eu vou selecionar especialmente para gerar exercícios, as bases de dados estarão disponibilizadas e quem quiser fazer os exercícios pode fazer para testar suas skills, testar suas habilidades no uso daquelas bases de dados para criar IA. A gente está pensando em como implementar isso, lives temáticas, não sei com que regularidade, se esporádico, se periódico, mas lives temáticas, por exemplo, vamos fazer uma live sobre o processamento de linguagem natural? Vamos fazer uma live sobre diagnóstico com machine learning, diagnóstico médico? Vamos fazer uma live, enfim, lives temáticas. Sim, cada módulo, cada curso terá um certificado específico, vai haver um certificado validado ali e uma biblioteca eletrônica com artigos científicos comentados, vai ter os PDFs lá dos artigos com comentários a respeito de como entender melhor de maneira crítica cada artigo, inclusive vou colocar de propósito artigos ruins, artigos que são exemplos de como não escrever e quais são as falhas dele, não façam isso aqui, tá legal? Beleza. Além dos artigos, haverá notebooks, notebooks são, é uma forma de documentar o seu código, de modo que, além do código, vai haver uma série de comentários e aquilo ali é interativo, você pode clicar, é bem dinâmico, notebooks em R e Python são um recurso fantástico para ajudar a tornar o código mais compreensível, mais palatável, mais dinâmico. E vai haver cheat sheets, cheat sheets, popularmente no Brasil a gente chama de cola. O que são os cheat sheets? É uma coisa muito popular no estudo de inteligência artificial. Imagina que muita coisa de inteligência artificial você pode sintetizar em diagramas, em árvores de decisão. Por exemplo, qual método eu devo escolher para redução dimensional? Bom, se você tiver uma base de dados assim, você vai para cá. Aí se você tiver uma... Enfim, você cria uma árvore de decisão e essa árvore de decisão te ajuda a selecionar um método adequado para redução dimensional. Já tem uma porção de cheat sheets disponíveis e vai haver outras. E haverá outras que eu vou criar especialmente para os alunos. Isso aqui diz respeito dos recursos extras. Eu acho que a partir daqui você assume, né, Bruno? Maravilha, Maravilha, Alessandro. É um prazer enorme escutar a tua fala. Acho que todo mundo percebe o entusiasmo que tu tem em abordar o tema. E estou muito feliz, pessoal, de a gente estar proporcionando essa formação para quem tiver interesse. Quem tiver interesse de dar um passo além, avançar mais nos seus conhecimentos em análise quantitativa de dados. Eu sempre senti muita falta de formação em inteligência artificial e machine learning especificamente voltado para pesquisa científica. Eu acho que principalmente agora, nos últimos meses, depois do avanço da surgimento, na verdade, do chat GPT. Isso veio à tona. É óbvio que inteligência artificial e machine learning já existe há muito tempo. A gente já vê aplicações o tempo inteiro. A gente já usa aplicações no nosso dia a dia, como por exemplo, no Netflix. você assiste um filme no Netflix e as recomendações são dadas a partir daquele interesse. Então, isso é uma aplicação muito básica de inteligência artificial no nosso dia a dia. Só que a gente não vê isso na pesquisa científica aqui no Brasil. A gente vê uma série de estudos publicados no mundo utilizando inteligência artificial, machine learning. E eu acho que quando a gente pensa no avanço da pesquisa quantitativa, a gente tem que pensar em técnicas verdadeiramente preditivas, né? Porque a maioria das nossas análises, da forma como a gente trabalha com pesquisa quantitativa hoje, como o Alessandro falou no começo da palestra dele, é você pega os dados de alguma coisa que já aconteceu e com base, na sua base de dados, a gente vai tentar explicar o porquê aquilo aconteceu. Então, a gente tem uma base de dados de algo que aconteceu no passado e a gente vai tentar explicar alguma coisa que aconteceu no passado. Só que existe uma diferença brutal entre explicar o que aconteceu e predizer o que pode acontecer. Então, basicamente, nosso objetivo é pegar vocês que já estão se desenvolvendo em pesquisa quantitativa, que já estão aprendendo a explicar o que aconteceu e dar um passo além, dar o passo de tentar predizer o futuro. Independente da sua área, se você é das ciências humanas, sociais, da saúde, você viu a enormidade de possibilidades de procedimentos que a gente pode fazer. Eu acho que quando a gente pensa na ciência enquanto uma possibilidade de resolver problemas complexos da população, é inevitável que a gente comece a entender o potencial da inteligência artificial e do aprendizado de máquina e a gente está muito feliz de oferecer essa formação aqui para quem quiser avançar muito enquanto pesquisador. Então, a gente abre oficialmente aqui as inscrições para essa turma inaugural. A formação, pessoal, só para vocês entenderem, a gente não é um curso com começo, meio e fim. A formação, ela se inicia hoje e nunca mais vai parar de se desenvolver. O conteúdo é infinito, as possibilidades são infinitas, a gente já tem uma série de cursos programados para entrar em breve, já tem uma série de aulas lá dentro, já tem uma série de cursos para serem desenvolvidos ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos. Então, assim, a formação, ela é, simplesmente, ela é uma formação continuada, tá? E aí, pessoal, a gente vai abrir essa turma agora, passa o slide, por favor, Sandra, para mim, a gente vai abrir essa turma, pessoal, agora, na turma inaugural, com uma precificação extremamente, extremamente promocional, né? A formação em inteligência artificial, aqui da psicometria online, vai ter o valor de R$697,00 no sistema de anuidade. Então, por apenas R$67,90, você vai estar pegando o supra sumo, aí, R$67,90 por mês, né? Você vai estar aí pegando o supra sumo da inteligência artificial e machine learning aqui no Brasil. Não existe, pessoal, formação especificamente focada em pesquisas científicas, e as formações que existem, que não são aplicadas às pesquisas científicas, em geral, elas são muito mais caras. As formações aplicadas ao mercado financeiro, às finanças, ao mundo corporativo, em geral, que você, muitas vezes, vai precisar se desdobrar muito para tentar pegar aquele conhecimento e aplicar no seu dia a dia de pesquisa, né? Então, a gente quer formar uma comunidade de pesquisadores que trabalham com inteligência artificial e machine learning, tá? Então, é isso, pessoal. Garantia de sete dias, Então, por exemplo, você entrou na formação e eventualmente não gostou, tem uma semana aí para testar, se não gostou, basta clicar duas vezes lá na Hotmart, que é o sistema de pagamento, pedir seu reembolso, seu reembolso é totalmente garantido, não precisa justificar, não precisa explicar nada, tá? Tem um pessoal aqui perguntando, quem é Eternos, né? Eternos, pessoal, quem é da Psicometria Online, quem não conhece a Psicometria Online, talvez esteja nessa dúvida, mas os Eternos é uma parte das pessoas que fazem parte da minha formação da Psicometria Online e que tem acesso à Psicometria Online Academy para o resto da vida, os Eternos ganharam a formação, tá, pessoal? Não precisam se preocupar com isso. Se você é Eternos, você já ganhou a formação, beleza? Zero estresse. E quem não é Eternos, quem faz parte da Academy no sistema de anuidade ou quem, né, tá conhecendo agora, né, a nossa formação em pesquisa quantitativa, a gente tá lançando aqui a formação por esse valor que é quase que simbólico frente a tudo que ela vai ser, tudo que vai se desenvolver, tá, jóia? Turma, seguinte, olha só, se vocês tiverem dúvidas, o que é que eu vou pedir pra vocês fazerem, ó, eu vou pedir pra vocês levantarem as mãos aqui, levanta a mãozinha aqui, clica em reactions, levanta a mão, que a gente libera o microfone, você pode tirar dúvidas com o Alessandro, sou matemático da palestra, pode tirar dúvidas sobre, sobre a formação, enfim, fiquem à vontade, tá, jóia? Eu vou, e assim, e outra coisa, né, quem já tiver certeza, pessoal, que quer entrar na formação em inteligência artificial, já vou deixar o link aqui, tá, pra vocês entrarem, vocês serão extremamente bem-vindos, realmente, aí é um marco muito importante aqui pra história da psicometria online, tô muito, muito, muito feliz em estar proporcionando isso, e agradecer ao Alessandro por, por estar capitaneando aí essa iniciativa. Turma, pode falar, Alessandro. Você sabe que, antes das pessoas, antes de começarem, eu queria comentar uma coisa, é que você falou do chat de GPP, teve gente que perguntou assim, ah, mas é um curso de chat de GPP, será que não basta eu jogar tudo no chat de GPP, ele não vai fazer pra mim? Né, porque ele tem essa coisa de automatizar algumas coisas, etc., mas eu vou contar pra vocês. No chat de GPP, você tem que saber o que pedir. Se você chegar pra ele e disser, faz um sistema de inteligência artificial aí pra resolver tal problema, e que crie o código em R pra mim, ele vai criar um código em R, ele vai criar um código em R, vai ser uma droga, porque você tinha que ter alimentado ele, assim, quer um sistema assim, assado, com tal método, usa tal indicador e não sei o quê, você tem que saber o que pedir pra ele. Pra você saber o que pedir, você tem que entender a inteligência artificial. Existe toda uma área chamada prompt engineering. Prompt engineering tem uma profissão, já existe uma profissão hoje, que são pessoas que sabem o que pedir pro chat GPT em termos de inteligência artificial, elas têm todo um conhecimento da área, elas sabem o que pedir e depois que ela pede com uma precisão, uma clareza absurda, ele gera um resultado e o resultado ainda é insatisfatório, ele gera um código e essa pessoa que soube o que pedir, ela tem que ir lá e corrigir, ela tem que ir lá e dizer, isso aqui não ficou legal, essa linha de código eu vou mexer, então mesmo que você, mesmo que fosse possível fazer tudo no chat GPT, ainda assim, você teria que saber o que pedir e saber melhorar o que ele produzir. Ainda existe um terceiro fator, que é o jurídico. Nenhuma empresa, nenhum hospital, nenhuma instituição pública ou privada vai deixar... quem foi o responsável por ter decisão? Ah, foi a IA, não foi ninguém, não foi um ser humano, foi a IA. Isso não vai colar, isso não cola. A prova disso é que, por exemplo, tem um mercado que é o dos carros inteligentes, os carros autônomos. Uma das principais razões que esse mercado não se desenvolve como prometido, porque eles tinham prometido que em 2023 já teria carro autônomo em toda parte. Existe, existe, mas não está super propagado ainda. Por quê? Porque existe uma questão jurídica de quem é o responsável caso a IA do carro cometa um erro. E ela é sempre um modelo probabilístico, sempre tem a probabilidade dela cometer um erro. E quem é a pessoa, quem é que vai ser responsabilizado quando a IA comete um erro? Por exemplo, se eu crio um modelo, uma IA para diagnóstico no hospital, e aí o diagnóstico deu que a pessoa não tinha câncer, e ela tinha, e a pessoa deixou de fazer um tratamento porque o diagnóstico deu errado. Existe, e isso é uma probabilidade, mas existe. Quem é o responsável? O hospital não vai juridicamente estar protegido caso ele diga que não, não foi ninguém, foi a IA. Não, ainda tem que ter um ser humano para dar a carimbada no final e dizer. O responsável foi, enfim, eu estou falando para vocês porque o chat GPT não é só pedir qualquer coisa de qualquer jeito está pronto, e também mesmo que você faça uma maravilha, ainda você tem que passar para um ser humano depois. Mas o Hélio levantou a mão primeiro ali. Hélio, pode se desmutar, tá? Oi, meu querido, eu queria saber quais os requisitos para acompanhar o curso. Os requisitos, a gente procurou fazer o seguinte, você não tem que saber programação, você não tem que, inclusive, vamos lá, você não precisa saber programar, você não precisa saber álgebra, cálculo, se você tiver uma noção básica de estatística, se você souber o que é uma inferência, saber que é um teste disso, um teste daquilo, é uma maravilha, mas também não é fundamental. A gente fez de propósito um curso em que bastaria você ter o básico de estatística e você seria acompanhado, digamos assim, passo a passo para pegar o resto. Então, o requisito é isso. E eu recomendo você ter um problema de pesquisa, porque isso vai te ajudar. Então, o outro requisito é entra no curso com um problema para resolver. Eu acho que é isso a resposta. Aí o Márcio Barros. Pode desmutar, Márcio. Agora está desmultado. Boa noite, queria agradecer, dar uns parabéns pelo curso muito bom. Eu queria, eu me sinto muito tentado em fazer, mas eu estou fazendo mestrado agora, eu não sei até que ponto, nesse momento agora, eu poderia, teria condições de fazer pela questão do tempo, né? E eu não sei se, eu tenho muito interesse em aplicar isso no meu projeto, mas eu não sei se teria, se teria viabilidade, né? O meu projeto, meu projeto, ele envolve dados abertos, né? Governamentais de 26, 27 estados, né? E eu quero fazer uma análise das relações entre transparência, governança, participação social, né? Eu peguei esses dados já e tudo, já fiz correlação, algumas variáveis se correlacionam e tudo, e a minha dúvida é essa, se eu teria possibilidade de utilizar isso no meu projeto de pesquisa e tudo, ou, enfim, eu sei que eu estou falando algo bem, de forma bem resumida aqui para vocês, né? Fica até difícil responder, mas, eu tenho muito interesse em fazer o curso, o meu único óbvio seria esse, no momento, né? Não sei se, se caberia utilizar esse tipo de conhecimento no meu projeto. Você diz, aprender do zero e já usar no seu mestrado, nos próximos semestres? É, ou então, pelo menos ver se tem a viabilidade de utilizar ou não, ou um futuro trabalho de doutorado, com certeza, eu acho que eu iria utilizar isso para outros, outros insights e tudo, mas, a minha linha de pesquisa seria essa, né? Fazer esse relacionamento entre administração, governança, transparência e participação social. Eu tenho o valor e eu pego, na verdade, rankings de entidades que fizeram esses rankings, né? Eles colocam pontuações para os estados, né? E eles utilizam várias variáveis, né? Referentes, inclusive, a... Eu teria que entender melhor qual que é o seu problema de pesquisa, o que você quer descobrir, o que você quer levantar, o que dados você tem disponíveis, né? Sim. Mas, a princípio, posso estar errado, mas me pareceu um problema clássico de classificação, né? O problema que tem métodos para isso, assim, comparando com aqueles que eu mostrei ali na apresentação, você vê que não é extraordinariamente complexo, assim, que dá para resolver, né? Se você... Aí vem a questão de se você mesmo já poderia criar o sistema de machine learning para os próximos meses ou para os próximos semestres, ou se você precisaria de uma consultoria, parte, né? Agora, para o doutorado, com certeza, já seria uma mão na roda, porque se você for fazer um doutorado, no mínimo, é... Como eu falei para vocês do chat GPT, você tem que saber o que pedir do chat GPT, senão ele não vai dar nada útil. Da mesma forma, eu entendo que qualquer aluno de doutorado que vai ter que fazer qualquer tipo de pesquisa quantitativa, já vai ter que ter noções fundamentais, assim, de inteligência artificial, nem que seja para criticar, nem que seja para depois dizer que não gostou do que foi feito e tal, então, acho que é isso que eu tenho para te dizer, assim, sabe? Teria que ver o seu problema específico e tal, inclusive, quem quiser, quem... Como é que manda o chat aqui? Fui caminho chato aqui. Ah, está aqui, agora eu abri. Quem tiver interessado em falar comigo para problemas específicos, assim, eu vou mandar meu e-mail, está aqui, alessandro.vr.gmail.com, né? Porque, vamos lá. Aí o Benedito levantou a mão daqui a pouco, aí você manda e-mail e a gente conversa. Eu só queria contribuir aqui com essa pergunta do Márcio. Márcio, é o seguinte, eu costumo dizer, velho, assim, que se você tem interesse em se desenvolver e aprender e aplicar, é óbvio, eu não sei exatamente qual é a situação de tempo que tu tens agora no mestrado, como o Alessandro falou, mas o que eu posso te dizer, velho, é que assim, ó, aprender com acompanhamento numa formação é muito, muito mais rápido, né? Dez vezes mais rápido, vinte vezes mais rápido, até talvez cinquenta vezes mais rápido do que tentar aprender sozinho. Então, velho, assim, se tu tá querendo se desenvolver nessa área, não tenta sozinho, velho, sabe? Eu acho que a gente que trabalha com pesquisa quantitativa no Brasil, assim, a gente precisa bater muita cabeça, velho, aprender, sabe? Estudar, passa meses e meses e meses estudando uma coisa e tu pensa, caramba, velho, se eu tivesse alguém pra me ensinar, eu aprendi isso aqui em quinze minutos, sabe? E esse é o foco, né, que a gente tem, assim, na psicometria online, é fazer com que vocês não precisem perder tanto tempo quanto eu perdi, quanto o Alessandro perdeu, entre aspas, né? Porque a gente bate cabeça e é ótimo aprender, a gente vai se desenvolvendo, né? Os trancos e barrancos e tal, mas eu particularmente prefiro aprender com apoio, né? Então, assim, tendo apoio, velho, acho que faz sentido não passar esse trabalho sozinho. É, foi o meu caso, sabe? Quando eu entrei no psicometria online, eu lembrava da minha graduação, que eu adorava psicometria, adorava estatística, mas, nossa, eu tava tão desatualizado, tinha coisas que eu nunca tinha feito, tipo modelagem equação estrutural, isso, isso e aquilo, ah, nossa, que trabalheira que vai ser, etc. Aí eu vou entrar nessa formação. Aí apareceu ali no Instagram, e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha carreira de uns 10 anos pra cá, fazer o curso do Bruno, porque me abriu portas fantásticas, assim, tanto é que hoje, como eu disse, eu trabalhava como game designer, analista de gamificação, e hoje eu sou full time um cientista de dados, em grande parte por causa do psicometria online. foi fundamental ali poder tirar dúvidas, comunicar, mas, ok, já falando demais. Benedito, sua vez ali. Opa, vocês me escutam? Sim, bem, sim. Primeiro, Bruno, obrigado pela oportunidade, professor, obrigado também por compartilhar os conhecimentos, eu sou da área federal, eu consegui agora terminar um curso com a Huawei aqui na nossa região, foi fantástico, nós, na área federal, a gente atuamos bastante nessa parte de tratamento de dados, e quando se defraga, assim, com essa oportunidade que vocês estão oferecendo, eu até me assustei, se não estava errado o preço, né, porque, desculpa quem achou caro, mas o valor está dado, realmente, isso aí não está pagando nem a última cadeira de ouvir qualquer pessoa falar, quanto a colega de mestrado que está em dúvida, de fazer, e não tenha dúvida, pula para dentro, o network é muito forte, realmente, seguir, isso baseado numa orientação de quem já passou por esse processo, é muito válido, e, com certeza, eu vou fazer o curso, a única pergunta que eu queria colocar é que, se ela é, esses módulos já são gravados, e dá para entrar um pouco mais daqui a duas semanas, só nesse sentido, mas, parabéns pelo momento, também, e fiquei muito grato por estar aqui, interromper até duas reuniões, que a gente estava agora cheio de reuniões, né, para poder focar aqui para ouvir, como é o nome do professor que estava falando, é Alessandro, isso? Alessandro. Professor, que fantástico sua experiência, né, só tem pessoas adultas aqui, né, na nossa área de treino, a gente fala uma palavra chamada Adolf, que é quando você adquire conhecimento, né, enquanto você, Bruno, como professor Alessandro, possui essa expertise que pelo gabarito de vocês vai ser um momento de muito aproveitamento, eu espero realmente que possa estar com você, tocantiza de portas abertas aqui também para vocês, quem sabe a gente se conectar e não fazer alguma coisa presencial aqui e mostrar o que está acontecendo nesse cenário, né, obrigado mesmo, contem comigo também, como alunos. Opa, fico feliz de ouvir, obrigadão, Benedito. Vamos ouvir André, então? Na verdade, o Benedito perguntou, né, sobre o sistema de entrada, Benedito, o seguinte, olha só, as inscrições, elas ficam abertas até o próximo domingo, tá? Então, a gente tem aí essa semana, deixa eu ver, próximo domingo é, próximo domingo é dia, dia nove, tá? Então, as inscrições ficam abertas de três a nove, tá, joia? Com certeza absoluta, a gente vai abrir novas turmas esse ano, provavelmente duas vezes, talvez, só que a gente ainda não tem o calendário pronto, tá? Então, quem não entrar agora, vai ter que esperar pelo menos uns dois, três meses, tá, joia, pessoal? Então, a gente vai ter aí essa oportunidade agora. Outro ponto importante de salientar, né, a gente também não sabe quando o preço da formação vai subir, mas, assim, a gente sempre faz uma promoção inaugural, né, pra turma de inauguração, né, tem um preço muito promocional, na medida em que a formação vai crescendo, novos módulos vão chegando, a gente vai precisando contratar mais e mais equipes de suporte, todo o nosso negócio vai ficando mais pesado, eventualmente o preço vai aumentar também, tá? Então, esse preço inaugural aqui, ele é bem bacana de aproveitar. Sobre as aulas, né, as aulas são gravadas, né, Alessandra? A gente tem as aulas gravadas, mas, assim, certamente a gente vai aproveitar muitos momentos aí também de encontros ao vivo, né, então, acho que o Alessandro pode falar um pouquinho mais sobre essa... sobre essa dinâmica, lives, convidados, eu acho que até o Alessandro já mencionou um pouco, mas o core da formação são aulas gravadas, tá? E aí, isso é bacana, por um lado, porque você pode assistir, ver, rever quantas vezes quiser, quantas vezes precisar, colocar dúvidas na própria plataforma, né, todas as dúvidas vão ser respondidas, não sei, Alessandro, se você quer complementar mais alguma informação? É isso aí mesmo, a gente vai estudar como é que vai ser essa interação síncrona, teve alguém que perguntou no chat ali se tem experiência síncrona, né, então, por exemplo, uma coisa que eu quero fazer, eu tenho uma porção de amigos que são cientistas de dados também, tem um, inclusive o Rafael, que também é psicólogo, tem o Arthur, que é amigo que é da engenharia, tem a Clara, que é bióloga, que ela é uma pessoa formada em biologia e é cientista de dados, então, eu quero trazer essas pessoas para elas falarem também, né, fazer isso ao vivo, tipo uma entrevista, para vocês verem que não é só a visão do Alessandro, assim, né, que, enfim, inclusive eu tenho um amigo que ele é físico, ele é doutor em física quântica, ele aprendeu via física quântica para resolver experimentos de pesquisa, e aí ele aprendeu, se as de dados, aprendeu IA exclusivamente para fins acadêmicos, e assim que ele saiu do pós-doutorado, ele recebeu emprego numa empresa ganhando muito bem, etc., porque ele aprendeu um negócio chamado aprendizagem por reforço, que é um tipo de inteligência artificial super específico que ninguém mais sabia fazer no Brasil, ninguém mais sabia fazer, só ele, porque aprendeu por causa da física quântica. Então, ele saiu da academia diretamente para, não vou dizer quanto ele ganha, mas ele ganha bem, então, às vezes você pensa, é uma formação para acadêmicos, mas é da academia que está saindo dos melhores cientistas de dados para empresas mais tarde também, mais tarde também. Então, acho que eu já falei demais aqui, falei bastante. Eu acho que isso é um ponto relevante, sabe, Alessandro, que eu particularmente não estou com pressa, tá? Então, eu fico batendo papo aqui sem muita pressa. Isso que o Alessandro falou, pessoal, é interessante, porque assim, a gente que é pesquisador, a gente entende muito a importância de olhar um resultado, saber de onde veio, saber para onde vai, muito cuidado, por exemplo, com pressupostos dos testes, a gente tem uma série de cuidados com os pressupostos, pode fazer determinada análise, não pode, por que pode, por que não pode, se não pode, quais são as alternativas, e tem muita gente que vai se aprofundando em machine learning, inteligência artificial, e tem pouquíssimo ou quase nulo conhecimento em estatística. E aí, acabam fazendo muita coisa, sabem programar muito bem, mas entendem muito pouco de fato do que estão fazendo, dos pressupostos dos testes, quantidade de cientistas de dados que não entendem os pressupostos de uma regressão linear, não está no gibi, não está no gibi. Então assim, unir o conhecimento de pesquisa com aprendizado de inteligência artificial vai fazer com que a gente se torne pesquisadores bem robustos. Márcio, o Tânio está no mão levantada, não sei se você já falou, Benedito também, eu acho que não, eu acho que é André, né? Pode falar, André. Deixa eu só aqui, pronto, pode se desmutar. Oi, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. A primeira delas, esse curso, que vai ser ofertado, ele também pretende dar alguns exemplos com estudos de natureza qualitativa. Na verdade, tem outra pergunta para fazer também. porque assim, pelo que você trouxe, Alessandra, você trouxe vários estudos de natureza quantitativa, onde você trabalha com banco de dados, né? Sícola do R, do SPSS e tal. Aí eu queria saber de você, assim, pelo, assim, primeiro, primeiro assim, primeiro a aproximação que eu estou tendo com esse tema de inteligência artificial. eu posso fazer uma pergunta meio ridícula, mas, assim, é pergunta de realmente quem ignora a temática, mas tem muito interesse porque eu acho que o avanço da ciência é nesse sentido e essa, né, essa é uma questão que não tem volta, é inexorável, eu acho fundamental quem é pesquisador ou quem está se tornando de se apropriar dessas ferramentas. e a minha pergunta segunda seria assim, por exemplo, né, qual seria a vontade de você utilizar ferramentas da inteligência artificial em relação, por exemplo, ao modelo de equação estrutural, vamos dizer assim, tipo assim, o que que seria, quais seriam os benefícios, né, então, vamos considerar assim, vamos dar um exemplo de um estudo longitudinal, né, que você quer identificar essa questão de causalidade, né, que a gente consegue ver isso com estudos de natureza longitudinal, você tem um modelo de equação estrutural que te permite mensurar efeitos diretos, indiretos e tal, e o que que, quais seriam, quais seriam as vantagens de você usar a inteligência artificial em relação ao modelo de equação estrutural, o que que isso poderia agregar, por exemplo? Entendi, tá legal, então, a tua primeira pergunta são sobre pesquisas qualitativas, né, a maior parte das pesquisas qualitativas, usam dados verbais, são dados não estruturados, porque eles não são, não é possível colocar numa tabela, não é possível colocar numa planilha de linha por coluna, então, usa dados textuais, por exemplo, uma entrevista de uma pessoa, uma redação, uma coisa que a pessoa escreveu na internet, ou, são dados textuais, e tem toda aquela área da machine learning chamada programação de linguagem natural, por linguagem natural, né, que eu dei o exemplo ali do direito, da história, esse tipo de dado não estrutural de natureza verbal tem uma porção de procedimentos, muita coisa pode ser feita com esses dados, então, esse tipo de pesquisa qualitativa é totalmente possível, totalmente possível e tem muita coisa a respeito. Aí, a tua segunda pergunta diz respeito à modelagem de equação estrutural, né, tá bem fresco na minha cabeça, que eu acabei, eu tava hoje à tarde fazendo a pesquisa do, ajudando na pesquisa do Jefferson, né, porque ele fez a solução com regressão múltipla, e tem muitas evidências que fazer rede neural, 99,999% das vezes é melhor que fazer regressão múltipla, eu não lembro de, essa fecha na minha cabeça, mas eu lembro que eu já vi autores falando a mesma coisa da modelagem de equação estrutural, por quê? Porque a machine learning ela tem, ela tem todo um capítulo, digamos assim, da interpretação da machine learning que procura estabelecer essa causalidade, e ela tem métodos específicos para isso que a modelagem de equação estrutural em tese não tem, então, não tá, se você mandar um e-mail eu posso te mandar referência a respeito disso, mas eu lembro que eu já vi autores falando isso. E eu acho que tem um ponto importante aí também, que é a lógica da análise, sabe André? Por exemplo, quando a gente trabalha com uma pesquisa longitudinal, por mais que a gente tenha vários momentos no tempo, a gente não tem uma lógica de que com o tempo um e dois, a gente vai organizar um sistema preditivo e vai colocar esse sistema preditivo à prova no tempo três, e vai melhorar o sistema preditivo de T1 e T2 com as informações de T3 e vai colocar a prova e vai melhorar ele em T4. Mesmo quando a gente trabalha com análises inferenciais e métodos longitudinais, a gente utiliza todos os tempos como um bloco de informação só. E isso é onde falta o que a gente chama de aprendizado, ou seja, você pode ter vários pontos ao longo do tempo, só que você não coloca esses pontos para predizer o tempo seguinte e aprender e melhorar e aprender e melhorar e aprender e melhorar. Então, independente de quando a gente trabalha com pesquisa transversal ou longitudinal, a gente não coloca o sistema para aprender, a não ser que você esteja especificamente trabalhando com inteligência artificial, com machine learning, com deep learning, o que quer que seja. É isso aí, eu não sei se respondeu mais exatamente, mas como o Bruno falou, são métodos diferentes e muitas vezes, muitos autores colocam que quase sempre a deep learning resolve melhor do que a melhor de a reação estrutural. É isso aí. Vamos ver a próxima pessoa ali, eu acho que foi o Márcio que estava para falar. Oi, Márcio? Márcio, já tinha perguntado, já havia perguntado. Ah, sim, então vamos ouvir o Bruno. Perfeito. Boa noite a todos, antes de tudo parabéns ao professor Alessandro pela explanação, pela palestra, muito esclarecedora, também ao Bruno mais essa iniciativa, eu sou membro da academia. Boa noite mesmo, querido. Tenho muito orgulho disso, me ajuda bastante nas minhas pesquisas, terminei o doutorado recentemente, já adquiri o seu livro, Alessandro, excelente. Que legal. Muito didático, uma maravilha, estou assim, muito contente mesmo com esse novo caminho que você está abrindo para a gente. O Alessandro, uma dúvida, eu trabalho assim com a minha formação de matemática, mas estou aprendendo com vocês da psicologia essas questões para explicar alguns fenômenos que acontecem na área da matemática. A gente sabe que é uma área muito problemática, muita evasão, muita reprovação, e eu trabalho nessas variáveis, expectativas acadêmicas, adaptação, e quando uso essas escasas, eu sempre busco essas técnicas das estatísticas mais tradicionais, inferenciais, correlação, a nuva. Enfim, eu posso, eu já desconfio, mas gostaria de ouvir de você que é um especialista, sempre dá uma segurança para a gente. Eu posso também trabalhar com essas escalas, com esses dados, eu tenho um banco de dados enorme, que eu terminei o doutorado e acabou que, você sabe, eu fui para a área, acabei fazendo uma pesquisa quali e fiquei com um banco de dados enorme, devido à pandemia, enfim, uma série de coisas que aconteceram. e estou com um banco de dados bastante grande com alunos de matemática, alunos de história, de geografia, psicologia, fazer comparação de grupos, enfim, eu posso também usar essa inteligência artificial para fazer relações entre essas variáveis e buscar aí uma, quem sabe, uma predição de dados como você colocou muito bem na sua explanação um pouco mais para frente, mais no futuro, deixar um pouco implementar essas técnicas da IA também, além das tradicionais técnicas de estatística que a gente conhece. Muito obrigado. Eu entendi, é na área escolar, educacional, não é isso? Excelente pergunta, na verdade, essas escalas foram aplicadas para alunos do primeiro ano da graduação, o ano mais crítico, onde ocorre evasão, muita reprovação, então isso é uma... é, alunos de matemática e também alunos de outros cursos, primeiro ano da graduação. Eu vou te dar um exemplo, eu lembro que eu vi uma pesquisa que era sobre pré-cálculo, porque que o pessoal da engenharia entrava e levava só a pau na cálculo A, reprovava, 90% reprovava, etc. Aí eles fizeram um modelo preditivo para predizer que alunos, dependendo do tipo de erro que eles cometiam na prova, quais alunos tinham a maior probabilidade de reprovar, e a partir desse modelo eles criavam uma explicação de o que que deveria ser ensinado nas aulas de pré-cálculo, de reforço em pré-cálculo para a sua engenharia. Então esse é o tipo de coisa que dá para fazer com inteligência artificial, sabe? Você não apenas prediz quem é que vai bombar, quem é que vai tomar bomba, melhor, quem vai ser reprovado, como você cria uma explicação que te ajuda a fazer a engenharia reversa e, pô, então tem que ensinar isso aí. A lacuna é essa aqui, daqui é a lacuna, vamos ensinar isso e isso e isso para as pessoas. Então é um exemplo, se você mandar um e-mail eu acho que eu consigo rastrear esse artigo e te mando assim, sobre evasão escolar, sucesso em cálculo na engenharia e tal. Tá legal? Muito obrigado, perfeito. Valeu, vamos ouvir a Tayane? Olá, é o meu Guina? Sim. Oi, professor. Bom, eu estou aqui de novo, sempre que tenho uma aula saindo e fiquei fazendo perguntas, mas é que eu espero, muito ansiosa por esses módulos da inteligência artificial na Academy, que eu tenho esperança de conseguir aplicar ainda na minha tese isso, até terminar. Mas a minha dúvida é a seguinte, professor, eu já faço um curso de ciências, de dados, de análise de dados de uma plataforma mais de negócios, né? Então, eu venho da área de negócios, estou na estatística, né? Faz tempo já. Estou fazendo doutorado em gíria de produção e trabalho na parte do agronegócio, sou agrônoma, né? Então, eu quero trabalhar com smart farms, IoT, coleta de dados de IoT para fazer a minha tese. E eu queria saber, assim, se a gente vem dessa formação de mercado, por onde que eu devo começar a hora que eu for para a parte acadêmica da ciência de dados, né? Porque aí tem coisas que a gente, a teoria, a parte teórica, eu já vi, né? Então, para não ficar repetitivo, o que que difere, assim, essa parte da análise da ciência de dados da academia desses cursos de mercado, né? Como é que eu vou conseguir absorver mais conhecimento, assim, da parte da casa? Ok. Tá legal. Acredito que uma das coisas que difere muito é que no meio corporativo tu vai ser cobrada pela eficácia apenas, quase sempre, né? Só pela eficácia, tipo, e aí, prediz ou não prediz? Qual é a curácia? Dá aí um índice. Aí o seu chefe, ou sua chefe, ela vai chegar e vai dizer, me faz um gráfico no PowerPoint com os histogramas, enfim, e vai ficar nesse nível de exigência. Já no meio acadêmico, você tem que fazer isso e também vai ter que saber explicar pormenorizadamente qual foi o método que você adotou, por que justificar, vai ter que saber criar exemplos contrafactuais, como é que é o nome daquilo? Tem métodos de interpretação, tem um método de interpretação em machine learning chamado exemplo contrafactual, que é, por exemplo, ah, eu fiz aqui o sistema de machine learning e o resultado dá certo. E aí um cientista vai te perguntar, e em que condições dá errado? Me faça um mapeamento de todas as condições possíveis e que pode dar certo, pode dar errado. Dificilmente o cara na empresa vai pedir isso. Vai pedir esses exemplos contrafactuais, mapeamento de todos os cenários possíveis, não vai dar tempo. Ele vai dizer, ah, não, isso aí é, já está eficaz, já dá no curto prazo, já dá resultado financeiro. Já? Ah, então tá bom. Eu sei porque eu já fiz ciência de dados pra uma grande empresa que eu não posso dizer o nome, né, Bruno? De cosméticos. Na área de cosméticos e eram, e eu fiquei espantado, assim, com o nível de bobagem que rolava lá, que era, enfim, eles estavam se lixando se o método estava bem feito, se estava mal feito, só queriam saber se, enfim. Na academia, você vai ter que saber explicar vai ter que saber reportar, vai ter que saber escrever um texto justificando as suas decisões, vai ter que, além da acurácia, pensar na interpretação e na explicação dos, vai ter que saber criar conceitos, vai ter que saber modelar o conceito, né, não apenas a máquina preditiva, mas toda a teoria que está por trás daquilo. Acho que em resumo é isso, né, inclusive na ciência de dados, é bom explicar, né, o que é ciência de dados, é simplesmente um processo de coleta, você coleta os dados, você faz uma preparação dos dados, você faz um, uma feature engineering, de repente, né, faz a engineering features, aí você trata os dados e saber, depois de tratar os dados, você tem que saber interpretar os resultados para virar um conhecimento útil para tomada de decisão. A ciência de dados no meio corporativo é isso. Eu acho que no meio acadêmico tem uma camada a mais ainda, que é, além de você saber interpretar os resultados para tomar uma decisão, você tem que saber justificar, saber justificar e explicar de uma linguagem científica de por que é daquele jeito, porque não é de outro jeito. Então, esse exercício dialético, digamos assim, de discurso, discurso acadêmico, técnico científico, é que é a resposta para a tua pergunta, assim. Por isso que, por exemplo, na formação que a gente pensou de introdução, tem uma parte inteira, se não me engano, são 12 aulas, só dedicada a como interpretar resultados, como fazer explicações convincentes, como reportar, como reportar de maneira apropriada. E eu acho, Thay, assim, escutando um pouco a tua pergunta, é óbvio que o quanto a formação da academia vai complementar a formação que tu está fazendo, depende muito da qualidade da formação que tu está fazendo. e aí eu não sei exatamente qual é, a gente não sabe exatamente quem é que contempla, mas eu acho que para além das videoaulas e etc e tal, a gente tem uma, o DSA, ela é uma escola bem conhecida, né? Mas para além das aulas, eu acho que o ecossistema, o ambiente, o grupo, o networking focado em pesquisa, em pesquisadores acadêmicos, eu acho que a gente, acho não, a gente não tem no Brasil, né? Eu acho que estar dentro de um ambiente específico, ele faz um diferencial brutal, sabe? eu testemunho disso que o Bruno está falando, esse livro aqui, alguém perguntou o nome do livro, Psicometria em Rede pela editora Artesã, tá bom? Esse livro aqui só foi possível porque eu entrei no Psicometria Online, porque um dos, dois dos autores do livro, eu sou autor e organizador, o Daniel Ruivo, que é professor lá em Portugal, eu conheci no Psicometria Online, o Alex França, que dentro do Psicometria Online é o professor responsável pela Psicometria em Rede, eu conheci e convidei para o livro por causa do Psicometria Online, então tem a questão do networking também, questão do networking de você conhecer as pessoas que estão na vanguarda, os vanguardistas da pesquisa. E é até legal falar da questão na vanguarda pelo seguinte, quando eu comecei a estudar Psicometria em Rede, eu vi que não existia publicações, zero, não tinha publicações sobre Psicometria em Rede em português. Se vocês checarem, vocês vão descobrir que as primeiras são minhas, o primeiro tutorial de como usar o pacote Psychonet escrito em português é o meu. o primeiro livro em português é meu, eu tenho assim os três ou quatro artigos de tutorial que são pioneiros, que são os primeiros da área. Eu acredito que no Brasil a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial, ainda tem poucas publicações, tem poucas publicações, ah, um cara que é da fonoaudiologia e vai publicar um artigo sobre inteligência artificial. Não tem. Ah, um cara que é do marketing e vai publicar um artigo sobre inteligência artificial, vai ser o pioneiro. Ah, alguém que é da educação e vai publicar sobre como fazer inteligência, vai ser o pioneiro também. É o momento de ser pioneiro e de fincar a bandeira na sua respectiva área de conhecimento e ser a pessoa pioneira para fazer essas publicações. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com o Bruno, escrever artigos tutoriais. Não é isso, Bruno? Exatamente. A importância disso é brutal. Você se destaca de um jeito que não tem explicação. Exatamente. Não tem explicação. Por sinal, o artigo que eu estou fazendo com o Gustavo é um artigo tutorial de como fazer redução dimensional. Eu sempre digo, essa recomendação de escrever artigos em formato tutorial, eu meio que aprendi isso por acaso. Comecei a escrever os meus artigos em formato tutorial em 2012. O que é que são artigos em formato tutorial? são artigos onde a gente explica procedimentos metodológicos, ensina a operacionalizar, enfim, artigos em formato tutorial ensinando a como operacionalizar e artigos metodológicos também. Eu não sei exatamente, Fernando, qual é a tua área, mas eu vou dar uma explicação aqui um pouco mais ampla e talvez te ajude. Quando eu comecei a escrever esse tipo de artigo, meu primeiro artigo foi lá em 2012 sobre análise fatorial exploratória e tal, esse artigo começou a ser muito rapidamente citado. E aí hoje eu tenho mais de 60 artigos publicados e seis desses artigos são em formato de tutorial metodológico, ou seja, 10% mais ou menos dos meus artigos são em formato de tutorial metodológico. Só que esses seis artigos representam quase 70% das minhas citações. Então, assim, a gente vê como é extremamente útil, é um material que é útil, você ensina outras pessoas, você fortalece o seu nome numa determinada área e é extremamente benéfico. Então, é exatamente o que está acontecendo agora com dando um avançando um pouco mais para essa parte agora de inteligência artificial, machine learning. Qualquer pessoa que se desenvolver nessa área e expuser o seu desenvolvimento, ou seja, publicar sobre esse desenvolvimento, você vai se tornar a referência. Você colocou aqui, Fernanda, que você escreveu sobre RNA, mas não sabe onde publicar. Pois é, assim, eu vou até pedir um favor, porque eu não sei exatamente a tua área, a gente precisaria conversar um pouco mais para eu conhecer um pouco melhor as revistas aí da tua área, mas eu vou colocar o meu e-mail aqui, se você quiser escrever, vai ser um prazer te ajudar aí. Porque, pessoal, é isso, assim, você, por exemplo, sei lá, você é da biologia, você é da nutrição, você é de qualquer área, você está aprendendo algum procedimento que é mais atualizado, que não é comum a sua área, você fizer um artigo específico, cara, seu nome vai longe, sabe? Você vai longe. Então, foquem nisso, tá? A gente está diante agora de uma oportunidade muito grande de se sobressair, de se destacar, de literalmente se destacar. Não vou nem ficar procurando sinônimos, não, é isso, tá? A gente está numa oportunidade, assim, numa momento de ouro para se destacar. Show de bola. E temos a Karen. Pode falar, Karen. Oi, gente, boa noite, também quero agradecer a oportunidade, parabéns, Bruno e Alessandro, excelente iniciativa. Eu estou bem animada, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com reabilitação usando videogames. Então, eu tenho muito interesse, inclusive, de ir para essa área que a Alessandra falou, de desenvolver jogos específicos, para as questões específicas, enfim, para a reabilitação, diferentes pacientes, diferentes condições clínicas, e dentro disso, assim, o curso me chamou a atenção, essa possibilidade da gente poder associar com exercícios sendo realizados em realidade virtual, usar a inteligência artificial para predizer, por exemplo, se o paciente está atingindo o alvo voluntário, e reajustar a intensidade do exercício, a dinâmica do exercício para um determinado tipo de esforço. Eu quero um borbital de esforço, tão cedo, eu quero um esforço onde a frequência cardíaca esteja atingindo um determinado alvo. Então, assim, quero saber se é possível, se tudo isso tem sentido. Eu sou professora na Universidade Federal da Bahia e eu faço, já pesquiso isso, meu doutorado foi com videogame, meu mestrado foi com videogame, estou usando para reabilitação, no caso do doutorado foi o paciente com pátio, eu fiz o sábio crítico nessa diversão, usando videogame comercial, nada, nenhum jogo sério, não. Mas eu tenho muita vontade, chorei muito para um doutorado porque eu tive que fazer regressões lineares e eu não sabia o que fazer, enfim, tive que aprender cabeçando mesmo, assim, mas eu acho que eu não sei ainda como eu gostaria de saber e foi bem difícil porque eu queria fazer avaliação de predição de queda, se os idosos tinham melhorado com os tratamentos que foram realizados, com Parkinson, se eles tinham caído menos e quais foram os fatores que levaram eles a caírem ou terem o primeiro evento de queda. Então, assim, eu estou bem animada com essa possibilidade, aí eu só quero saber se, para mim, dentro da minha área, do meu trabalho, dentro da, sou professora também, da Federal da Bahia, então, assim, o que é melhor para mim? Se é melhor o curso especificamente aqui, se é melhor pegar o pacote todo, então, assim, estou bem animada e queria saber, assim, a opinião de vocês, para a minha área especificamente. Eu estava achando engraçado porque em 2014 eu trabalhei em uma empresa chamada Physio Games. Sim, conheço. Conhece? Eu conheço, já ouvi. Eu cheguei a fazer um jogo que era com controle do I, que ele tinha a celulometria, aí ele mapeava em tempo real, no eixo XYZ, o movimento do pulso da pessoa, aí o movimento de pronossulpinação, o movimento de, até, enfim. E eu publiquei um artigo na época, se você procurar no meu látice, vai estar lá o artigo que eu publiquei sobre jogos sérios para fisioterapia. Como é que eu inseriria inteligência artificial hoje? Hoje que eu entendo de inteligência artificial, como é que eu inseriria? Aquele jogo, ele gera uma porção de dados que não foi aproveitado para nada. Por exemplo, ele mede se a pessoa segurou direito o controle e a partir dali se a pessoa rotaciona o pulso, se ela estica, certo? Aí depois, ele gera um gráfico, ele gerava um gráfico assim num plano cartesiano da performance da pessoa ao longo do tempo. Existia uma enxurrada de dados que não foi usado para nada. Então, hoje, eu faria um modelo para personalizar o tratamento fisioterapico. Por exemplo, dependendo do erro que a pessoa cometeu, dá uma fase diferente do jogo para ela. Isso. Isso aí já é... se você usar aqueles jogos grandes, assim, os AAA, como o Code, o... Como é que é? Code mesmo? É um jogo de tiro. É um jogo de tiro que a trilha sonora dele, dependendo da tônica emocional da cena, a trilha sonora muda. Se é uma cena de medo, a trilha sonora... Enfim, a trilha sonora se adapta ao que está acontecendo no jogo. Eles usam uma inteligência artificial para isso. Aí, a ideia é instigar no jogador um estado emocional para ele estar mais incentivado, para ele estar mais animado, não sei o quê. Dá para fazer a mesmíssima coisa com fisioterapia. É só... Assim, quase tudo em ciência de dados, a resposta é dá para fazer? A resposta quase sempre vai ser a mesma, que é, se tu conseguir coletar os dados, o céu é o limite. O mais difícil sempre é coletar os dados. E, no jogo sério de fisioterapia, o problema é o contrário, que tu tem um monte de dados que está sendo registrado e não sabe o que fazer. Eu sei que, quando eu trabalhei na Fisio Game, a gente teve esse problema. Porra, a gente tem um monte de informação, um monte de dados registrados e não sabe o que fazer com isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas manda uma mensagem que eu prometo que eu te mando o artigo, eu te falo sobre a Fisio Games e tal. Beleza, você. O que? Não sei se... Faltou responder? Você perguntou sobre se vale a pena fazer o curso, né? Eu vou dizer que vale, claro que vale. Opa, não estou te ouvindo. Lécio, pode se desmutar. Lécio. Vamos lá, legal, beleza. Obrigado, Bruno, por tudo, pela psicometria online, principalmente pelo Instagram, eu acho, né? Acho que é onde a gente mais fala. Parabéns, Andro. Muito bem. Estava olhando ali, já entrei, até mandei uma mensagem lá para o Bruno, é legal ser eterno, até brinco, eu sou o cara que mais faz propaganda, eu acho. O bom de ser eterno é que tu tem tudo em primeira mão, assim, que continue sendo assim, tá, Bruno? Vai continuar eterno. É, não mude de ideia, viu? Não, tá louco. Então, essa é a vantagem, né? O cara eterno já entra lá e já aproveita a formação. Mas a minha dúvida, Alessandro, eu olhei assim, todo o conteúdo, claro, que até chegar aqui, o Bruno, acho que liberou hoje para a gente isso, eu não pude passar por todos os módulos ali e tal, até eu tinha perguntado antes para o Bruno, né? Se ia rodar no Jasp ou se ia ser no Orange, como ia ser, né? E aí eu vi que, busco os dois ali, então, para quem está iniciando, assim, ele é mais fácil um pouco, né? Mas como tu disse, o R também é fácil, porque hoje já tem, de uma certa forma, os códigos já estão prontos, ele é aberto, é mais fácil no R do que no Jasp, né? Tem mais explicação sobre Machine Learning no R e no Jasp não tem nada, né? Você está falando do Jasp ou Python? Do Jasp, do Jasp para o próprio... O software Jasp. Isso, isso. Tá bom. É, porque assim, eu peguei quatro softwares grátis, quatro softwares que fazem Machine Learning para usar como exemplo, né? O Jasp é um deles. Só que assim, o Jasp, ele tem, se eu não me engano, ele tem quatro ou cinco algoritmos e dentro dos algoritmos deles, eles têm apenas assim, tipo cinco métodos por algoritmo. Então, por exemplo, ele até oferece redução dimensional, mas ele oferece cinco métodos de redução dimensional. Da última vez que eu contei, tinha mais de 230. E tem, e todo mês sai o pesquisador com o novo método inventado e tal. Então, eu até mostro como é que ele faz no Jasp, mas eu faço, eu ressalvo assim, olha, é escasso, os métodos são poucos, que estão disponíveis, tem um monte de coisa que não dá para configurar, por exemplo, se você quiser fazer um particionamento triplo para uma proporção diferente, o Jasp não permite configurar isso. Então, usar o Jasp é só mesmo para ilustrar, para você entender a lógica do que está sendo feito ali, mas, uma pesquisa, se for fazendo uma pesquisa do doutorado, eu realmente não recomendo usar simplesmente um software assim, sabe? Perfeito. Olha, Alessandro, mas a minha pergunta, além de parabenizar vocês pela iniciativa ali e tal, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente está, por exemplo, usando alguns modelos de classificação, eu te juro, a minha pergunta é porque eu não consegui acessar todo o conteúdo ainda ali, olhei por cima, mas, quando a gente tem casos raros, por exemplo, vamos dizer que a gente está avaliando taxa de churn, o cara tem a probabilidade de sair da plataforma, por exemplo, pegar o caso da psicometria, qual é a probabilidade do cara não renovar no próximo ano, coisas do tipo. Então, geralmente, a gente tem casos mais desbalanceados, geralmente, a quantidade de quem não renova é muito menor do que aqueles que renovam, então, a gente tem uma base desbalanceada e aí a acuracidade da predição ela é muito pior, porque a gente quer ver os casos menores, então, eu não quero dizer assim, ah, esse cara não vai e eu classifico ele e aí já existe nesse curso alguma forma a gente fazer balanceamento da base de dados para poder testar isso ou ainda não? Essa é uma das grandes limitações de você usar um software de drag and drop, porque tem uma série de procedimentos de machine learning que esses softwares não oferecem, por exemplo, isso que você está falando tem toda a cara de ser um problema que tem um método chamado regularização, regularization, que é feito para sanar isso, é feito para minimizar isso e até hoje eu não encontrei um software que permita você fazer uma regularização bem feita. Então, regularização seria um caminho, seria um método para resolver esse problema aí da base desregulada, como você chamou. Agora, para fazer a regularização, para você fazer no R ou no Python, uma linha de código, duas linhas de código no máximo. Tá, mas a gente ainda não está abordando isso, nesse primeiro pacote. Está abordando. Ainda, tu aborda ainda? Está aborda, eu falo que existem os procedimentos, eu explico as condições nas quais eles têm que ser usados, mas eu não entre muitos dentro, porque como é uma introdução, por exemplo, a regularização, está aqui o algoritmo da regularização, está aqui todas as linhas de código, não chega nesse nível, mas você fica sabendo que existe e quando usar. Tá, perfeito, perfeito. E eu acho, Clécio, uma coisa que eu sempre falo lá na Academy é entender a plataforma como um recurso para além das videoaulas. Então, assim, a gente vai estar ali com suporte ao aluno, suporte para dúvidas, então, assim, coloca dúvida, independente de ter vídeo ou não, a gente vai atrás de recursos, sabe, vai tentar ajudar vocês num aspecto um pouco mais amplo, sabe? Então, o que não tem vídeo, o que ainda não tem vídeo mais cedo ou mais tarde terá e o que a gente puder trazer para vocês, independente de ter a videoaula, com certeza a gente vai estar ali trabalhando arduamente aí para entregar para vocês. É, eu pretendo, com a boa regularidade, estar atualizando, colocando novos materiais, novos PDFs, base de dados, exercícios. Inclusive, aqui, uma pessoa, a Márcia, escreveu no chat, desculpem, eu não pude ler o chat, durante, mas a Márcia, ela disse que é do direito e ela, a Márcia continua aí, tá? Ela é do direito e ela está fazendo uma pós-doc sobre inteligência artificial e ela quer saber o que acontece, riscos, etc. Na introdução, eu fiz, eu separei as aulas em aulas obrigatórias, que são 20, e aulas acessórias, para você realmente entender de inteligência artificial e sair fazendo, as 20 obrigatórias. e tem algumas aulas acessórias. Uma das aulas acessórias, eu discuto a filosofia da mente, a questão da consciência humana, na IA. Tem uma outra, que eu discuto questões sobre política e economia, como a IA pode afetar a política, a economia, o conflito dos Estados Unidos-China, que é um cenário interessante, que existe uma escola de machine learning chinesa e uma escola americana. Isso já tem implicações geopolíticas. Então, eu chego a pincelar esses assuntos, eu chego a tratar um pouco desses assuntos. Tem uma outra aula, que é sobre psicanálise. Quem aí é da psicanálise? Vocês não imaginam que existe, sim, uma aplicação gigantesca de inteligência artificial na psicoterapia psicanalítica. eu chego a falar de uma autora, que é uma psicanalista feminista, que ela fala da importância do desejo e do amor como condições para a consciência e como a máquina pode ter isso ou não, jamais terá isso. Então, tem as aulas obrigatórias, que elas são metodológicas, técnicas, práticas, e tem umas aulas mais filosóficas, digamos assim. Então, esse tipo de aulas filosóficas, a nossa amiga Márcia, aqui do direito, estaria mais interessada para o pós-doutorado dela. Tá bom? Turma, então, eu acho que era isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu explanar bem aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês sabem onde nos encontrar, mandem mensagens ali nos e-mails, que a gente sempre manda para vocês. Tem o nosso Instagram ali também, da Secometria Online. Vocês têm o e-mail do Alessandro também. A Fernanda perguntou qual é o nosso látice. Eu não sei se você tem o teu de mão aí, Alessandro. E aí, pessoal... Eu mando lá. Jóia. E aí, turma, é isso, tá? Aproveitem, como eu falei para vocês, pode ser que alguém não estivesse aqui. As inscrições vão ficar abertas até domingo, tá, pessoal? Então, até o dia 10. Se vocês tiverem dúvidas, nos escrevam, tá? Vai ser um prazer enorme receber vocês, ter vocês na formação. e é isso, fiquem bem, boa noite. Fernanda, deixa eu te falar, se eu colocar o link aqui vai ficar um pouco ruim, mas basta pesquisar ali pelo nosso nome que você encontra rapidinho ali no Google, tá, jóia? É isso, pessoal, fiquem bem, uma boa noite para vocês, um abraço enorme e a gente segue se falando. Boa noite, pessoal. Até mais.